Boa noite a todos e a todas. Nós gostaríamos de saudar as autoridades presentes, convidados, acadêmicos, professores, técnicos da UFMS, das instituições parceiras e demais participantes. Sejam todos e todas bem-vindas ao 4º Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação da UFMS, o EGEDIN 2020. Este é um evento concebido e organizado pelo curso de administração e pelo núcleo de pesquisa em gestão, desenvolvimento e inovação do campus de Naviraí, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o apoio de diversos parceiros. O encontro se materializa como um evento relevante para reunir e integrar, não somente a comunidade de Naviraí e região, como também pesquisadores e acadêmicos de instituições nacionais e internacionais, no debate em torno dos desafios e oportunidades dentro das esferas científicas, sociais, ambientais e culturais. Essas são questões fundamentais para alicerçar um processo de desenvolvimento sustentado por meio da discussão dividida por eixos temáticos. Esse evento é desenvolvido coletivamente e só é possível graças às parcerias que vêm se fortalecendo ao longo dos anos. No âmbito da UFMS, envolve também o campus de Nova Andradina, do Pantanal e de Aquidauana, além da Escola de Administração e Negócios. Externamente, conta com a participação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, da Associação Comercial e Empresarial de Naviraí, da Copa Sul, a cooperativa sul-mato-grossense e do Cicred Centro-Sul-MS. O EGDIN tem se consolidado como um importante evento de nosso Estado, ganhando visibilidade no cenário nacional e internacional, na medida em que possibilita a troca de experiências sobre os principais entraves que imperem o desenvolvimento local e regional, e fomenta a discussão sobre oportunidades e novas alternativas, propiciadas pela interação entre o setor público, privado e a sociedade como um todo. Na edição de 2019, envolveu um público de mais de 1.800 pessoas, considerando os quatro dias de evento. Foram 872 inscritos, 167 apresentações de trabalho e 28 organizações parceiras. Agora, em 2020, a perspectiva é continuar avançando, e mesmo neste momento de pandemia, o evento já tem mais de 1.200 inscritos. Na parte científica, recebeu 312 trabalhos, envolvendo 717 autores e 88 instituições do processo de avaliação. Dentre as mesas redondas e espaços de discussão, nós ressaltamos o fortalecimento e o oferecimento de 27 minicursos que abordarão temas diversos em várias áreas do conhecimento. É neste contexto de desafio e avanço que iniciamos o nosso quarto PGDIN, agora em 2020. Nesta mesa redonda, nós vamos ter várias autoridades, e gostaríamos, então, de começar as falas com o coordenador do evento, o professor doutor Victor Freire Sord, que é coordenador do quarto encontro internacional de gestão, desenvolvimento e inovação, o EGDIN 2020. Olá, pessoal que nos assiste pelo YouTube e pelo Facebook, que tem um grande evento. A gente trabalhou bastante, né, e com carinho, para que vocês tivessem acesso a um evento de qualidade, assim como era nas outras três edições presenciais, tá? Eu queria fazer um agradecimento, né, especialmente para o curso de administração, nossos colegas que trabalharam incessantemente durante esse ano para esse evento, né, assim como os alunos do curso de administração, e, é claro, estender esse agradecimento para todos que nos ajudaram a colocar esse evento aqui para vocês, tá? Os demais cursos do CPNV também, né, do nosso campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui de Naviraí, né, o curso de arquitetura e urbanismo, o curso de ciências sociais, o curso de pedagogia, tá? Queríamos agradecer também os nossos bolsistas, né, do evento, agradecer também os nossos alunos voluntários, que nos ajudaram bastante, estender também os agradecimentos para os nossos parceiros, né, o campus de Aquidauana, o campus de Nova Andradina, o campus Pantanal, e também a nossa escola de negócios da ISAM, tá? Assim como o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, a unidade aqui de Naviraí, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, também aqui de Naviraí, a Associação Comercial de Naviraí, o apoio também do Cicred, da Copa Sul, tá? É um prazer ser coordenador desse evento, a gente trabalhou duro, e esperamos que tudo corra bem e que vocês tenham um ótimo evento, tá bem? Serão várias atrações, a gente tem a nossa mesa de abertura hoje, amanhã a gente tem as apresentações de trabalhos científicos, né, na quinta-feira a gente tem uma mesa virtual também à tarde, à noite a gente tem, como o Felipe comentou, 27 minicursos, e na sexta-feira a gente tem uma roda de conversa com empresários, então a gente tem um grande portfólio de atrações para vocês. Lembrando que, para você se inscrever, é só acessar eigedim.ufms.br, o nosso site, lá tem todas as informações, você pode se inscrever, você pode acompanhar todas as atrações, e também tudo isso vai ser certificado, ok? Agradeço a presença de todos vocês, espero que tenham um grande evento, e até mais! Obrigado, professor Vitor, agora nós gostaríamos de passar a palavra para o professor doutor Marco Antônio Costa da Silva, que é coordenador do curso de administração aqui do CPNV, o curso em que o EGD está situado, e este curso, então, por meio do qual é feita a parceria para a realização deste evento. Boa noite a todas e a todos, eu quero, em nome do professor Marcelo Augusto Turino, nosso reitor, saudar todas as autoridades que estão presentes, em especial os nossos diretores, né, professor Daniel Henrique Lopes, a professora Solange, professor Agnaldo, o professor Aurí, professor Matheus, e a professora Silvia, representando a professora Inês da UEMS. Em nome desses diretores, eu quero cumprimentar todos os demais colegas que estão presentes, estudantes, pesquisadores, professores, todo mundo que veio participar com a gente dessa quarta edição do EGDIN. Eu quero também cumprimentar os nossos palestrantes de hoje, né, professor Rafael, professor Neri, professor Marcelo, que vão fazer essa primeira discussão, essa mesa, sobre cidades sustentáveis, e também a professora Solange, nossa mediadora. Eu vou ser breve e eu queria ressaltar aqui o desafio que foi fazer e que está sendo fazer essa quarta edição do EGDIN. Nós estamos num momento que é extremamente delicado da nossa relação, da relação das instituições de educação, e, em específico, aqui no nosso caso, o ensino superior, com o estudo dirigido, com a pandemia, né, e esse desafio, ele tem tomado o tempo nosso de uma forma absurda. Nós temos destinado um tempo gigante nesses últimos três meses para fazer isso, então é muito importante agradecer a todos os nossos parceiros, os parceiros da UFMS, como foram aqui citados pelo Felipe e pelo Vitor, os parceiros externos, que estão muito preciosos para que a gente possa conseguir fazer esse evento, e ele só é possível por conta de todos vocês, por conta do trabalho que essa equipe gigantesca e fantástica desenvolve já há três anos, e que agora, nesse exato momento, topou enfrentar esse desafio de fazer esse evento online. O Ejadim tem se consolidado como um dos maiores eventos do país, em todos os aspectos, e o que eu desejo para todos vocês é que a gente possa usufruir disso, possa fazer a ciência avançar, possa, nesse momento tão difícil da história das instituições de ensino, dos pesquisadores, de tudo aquilo que envolve a universidade e o conhecimento, mostrar que o que a gente está fazendo vale muito a pena, é muito importante e que a gente tem que conseguir seguir firme nessa trajetória, porque a ciência vale a pena. É nosso papel, nós não podemos nos furtar a ele, e o Ejadim traz a sua contribuição, eu espero que todos vocês possam aproveitar e distribuir, na generosidade de vocês, o conhecimento que vocês trazem para o evento. a gente espera que isso possa elevar o nível do evento a um patamar ainda maior do que já foi nesses três anos, e eu tenho certeza que com a participação de vocês, com a contribuição de todos vocês, nós vamos alcançar esse objetivo maior. Um grande abraço a todos, que o evento seja um sucesso e que todos possam usufruir de tudo que vai acontecer. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Marco. Agora, nós gostaríamos de passar a palavra para o nosso diretor aqui do campus de Naviraíte, o professor doutor Daniel Henrique Lopes, para deixar a sua mensagem. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite aos participantes do quarto encontro internacional de gestão, desenvolvimento e inovação, nosso querido Ejadim. É uma emoção muito grande ouvir as falas dos nossos colegas, o professor Vitor, o professor Marco Antônio, relatando a história do evento, quantos desafios, quantas ações, quantas atividades que foram desenvolvidas para chegar até aqui, nesse momento, nesse momento histórico, onde a gente, no quarto ano da turma do curso de administração do campus de Naviraí, chegamos também à quarta edição do nosso Ejadim. Então, isso é bacana para compreender um pouco o esforço, o empenho de todos os colegas que até aqui construíram a possibilidade desse evento. Então, eu queria, inicialmente, dar um boa noite especial aos nossos estudantes, aos nossos colegas, à comunidade naviraiense, que sempre com tanto entusiasmo, desde quando nós chegamos em Naviraí em 2009, sempre nos dão suporte para as nossas ações cotidianas, e que vêm contribuindo para que a nossa UFMS seja melhor a cada dia e se constitua na maior e melhor universidade aí do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Em especial, também, boa noite, um agradecimento aos alunos e alunas do curso de administração e da UFMS, Naviraí como um todo. Parabéns! É emocionante a gente ver esse evento acontecendo da forma como ele está, com esses dados impressionantes que nós temos. Há pouco, conversávamos antes da transmissão, eu estava aqui comigo pensando em toda essa história que os colegas acabaram de colocar, o professor Vítor e o professor Marco, para a realização desse quarto EGDIN. E, realmente, o primeiro EGDIN, ele foi um sucesso de público, ele foi um sucesso de satisfação entre todos os participantes, o que, é claro, para a gente foi uma grande alegria, mas, por outro lado, também seria um grande desafio manter esses índices nas outras versões que a gente já pensava em planejar. No entanto, é uma alegria, hoje, ver que o curso, o grupo, todos os envolvidos, não somente conseguiu manter esses índices satisfatórios, como tem conseguido ampliar todos esses índices a cada edição, chegando hoje a mais de 1.200 inscritos, um número extraordinário, um número extraordinário para qualquer evento que a gente possa imaginar. Então, um encontro dessa dimensão, dessa qualidade, demanda muito trabalho, muito compromisso, muito envolvimento, ainda mais em um ano tão peculiar como tem sido 2020. Então, eu quero deixar aqui, reforçar alguns cumprimentos, alguns agradecimentos a pessoas e as instituições que são especiais e que nos permite realizar esse evento com tamanha alegria. Inicio aqui o agradecimento ao nosso magnífico reitor, professor Marcelo Augusto Santos Turini, que está aqui presente, um grande esforço, um grande empenho, sempre com bastante carinho com o nosso campus de Naviraí, por sempre apoiar essa proposta de fortalecimento e consolidação do curso de administração desde o início. Certamente, o apoio, o apoio, o trabalho que o senhor tem feito na reitoria, junto com a nossa vice-reitora, professora Camila, é essencial e garante que o curso de administração e os eventos que a gente realiza tenha chegado nessa excelência que nós temos aí hoje no campus. Então, o esforço que o senhor faz hoje, materializado e simbolizado nessa presença aqui na abertura do EGDIN, que vem tanto transformando e melhorando a nossa universidade. Então, muito obrigado, professor Turini. Agradeço também ao professor Marco Antônio, coordenador do curso de administração, um grande parceiro de trabalho, um grande parceiro das atividades aí do dia a dia, a professora Sibeli, professora Jayane, professor Marcelo, professor Wesley, Fábio, Yasmin, que são os colegas aí que colocam o curso de administração para funcionar no dia a dia e de maneira particular ao professor Vitor, que aceitou o desafio de coordenar e se empenhar para que o EGDIN fosse possível de ser realizado em um ano tão peculiar, tão particular como esse que nós estamos vivendo. Então, a todos vocês aí do curso de administração, parabéns, obrigado, é uma alegria, né, ver que nós estamos aí a cada ano que se passa melhorando, se fortalecendo e tornando o curso de administração essa excelência que ele tem sido. As instituições parceiras, o IFMS, a UEMES, Campos de Naviraí, a UFGD, aos nossos colegas aí da UFMS de Aquidauana, de Campo Grande, de Chapadão do Sul, de Corumbá, de Nova Andradina, que junto com os cursos de administração desses campos e os nossos colegas diretores aqui presentes, sempre aí também participando, se esforçando e atuando junto com o nosso curso de administração nessas parcerias que são essenciais para a gente melhorar aí a cada dia. Agradeço também a Cooperativa Agrícola Sul-Mato Grossense, a Copa Sul, a Associação Comercial Empresarial de Naviraí, a AACEM, a UCCRED, né, que são aí parceiros locais que nós temos desde a realização do nosso primeiro EGDIN e que até hoje continuam nos apoiando, né, fortalecendo o nosso evento e as nossas ações. Agradecer também aí a participação e o apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência, Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundect, aqui hoje representada, né, participando conosco, uma alegria recebê-lo, o seu diretor executivo, professor Márcio de Araújo Pereira. Obrigado, né, espero que o senhor goste bastante aí do nosso evento também tão bem preparado pelos nossos colegas. Em nome aí do nosso colega Felipe, né, coordenador de gestão acadêmica do Joclar, nosso intérprete trabalhando aqui conosco hoje, agradecer a todos os servidores, docentes e técnicos administrativos do campus de Naviraí, das outras unidades e da UFMS como um todo, que com o seu trabalho no dia a dia, permite que a UFMS venha crescendo e ganhando novas dimensões no cenário nacional e internacional. Enfim, aos convidados, aos participantes que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela transmissão ao vivo, obrigado por fazerem parte de um momento tão especial na nossa história, né, esse quarto EGDIN. O encontro, ele é um sucesso sobre todas as perspectivas que a gente puder imaginar. ele é uma possibilidade ímpar, pois integra num só evento profissionais, pesquisadores, acadêmicos de diversas áreas, de diversas instituições para discutir os desafios, as oportunidades do desenvolvimento, da gestão e da inovação. Hoje, pensando em tudo isso, pensando na realização desse quarto EGDIN, eu me lembrava de um filósofo, né, que influenciou vários outros filósofos gregos aí, Heráclito, né, que viveu mais ou menos aí 500 anos antes de Cristo. É um filósofo que, apesar de não ser muito conhecido da gente, há uma passagem dele que todos nós já ouvimos ou que todos nós ainda vamos ouvir ao longo da nossa vida, que é uma passagem célebre que diz assim, nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. O que tem de implícito essa compreensão do filósofo, né, tem implícito a ideia de que tudo flui, tudo se move, tudo se transforma. Então, nesse sentido, eu espero que o quarto EGDIN, ele contribua para que possamos nos movimentar rumo ao que há de melhor, né, nos movimentar rumo ao que há de melhor, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal de todos nós, de todos vocês que vão participar aí conosco. Então, eu desejo um bom evento, sucesso aos participantes, aos organizadores, e um grande abraço a todos e a todas. Um feliz EGDIN a todos nós. Obrigado, professor Daniel, pela sua mensagem, e agora nós gostaríamos de passar a palavra e agradecer a presença do professor doutor Márcio de Araújo Pereira, que é o diretor-presidente da nossa fundação de apoio e desenvolvimento do ensino, ciência e tecnologia do estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, professor Márcio. Boa noite, professor doutor Marcelo Turini, magnífico, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Victor Freire, coordenador deste evento, caros professores, administradores, estudantes, a comunidade acadêmica, e é importante, primeiro, parabenizar por realizar um evento desse, acho que os colegas estão de parabéns, não é fácil, elevar um tema como esse, falar de inovação, falar de desenvolvimento, falar de gestão, que é o que se propõe a ser esse grande evento no momento de pandemia, é algo que deve ser mencionado, e daqui vocês estão extraindo exatamente o tema que tem que ser feito, tem que ser falado nesse momento. A gente está trabalhando exatamente nesse caminho de você trabalhar com a gestão, desenvolvimento e inovação, e quais as soluções, e quais caminhos vocês vão encontrar para enfrentar tudo que nós enfrentamos hoje. Então, nada mais oportuno com um evento desse tamanho, com profissionais desse gabarito, tratando esses próximos dias até o dia 6, disso, dessa transformação que ocorre hoje no mundo, no país, em todo lugar. Então, e vem de um campus, de uma cidade que a gente, que eu gosto muito, que é na vida aí, e dos colegas aí também, que trabalham também, eu conheço, eu conheço muita gente também. minha fala aqui para paralelizar e dizer que, em nome do governo do estado, a Fundec está de portas abertas para trabalhar esses temas, todos os temas em relação à inovação, e no estado do Mato Grosso do Sul, nós sempre falamos, nós aqui, nesse estado, a ciência, de tecnologia e inovação não param, e a Fundec está lá para amparar e dar esse apoio para que nós consigamos ultrapassar com o melhor, da melhor forma possível esse momento mais difícil, e aí eu conclamo aos, também aos estudantes de administração que nos assistem, que eles passam por um momento, eu sei que é difícil, mas, de transformação, essa transformação vai trazer um tipo de administrador diferenciado e que vai exigir outras habilidades que estão exigidas anteriormente, eu sou, fui estudante de administração da UFMS, eu sei como é, sei o quão difícil, sei que vocês estão estudando muito, então, essa fala para os estudantes de administração, e então, agradecido por estar aqui nessa noite importante, e sei, e tenho certeza, e conclamo, conclamo todos a participar, e assistirem todas as sessões que estão impecáveis, então, parabéns à UFMS, parabéns, Vitor, parabéns aos colegas, e espero, assim que possível, assim que nós pudermos fazer uma visita em loco, assim que essas podem ter essa panelinha que eu meti, para visitar essa cidade tão querida, um grande abraço. Obrigado, professor Márcio, pela sua presença e mensagem aqui conosco, e agora, nessa noite de abertura do EGDM 2020, nós temos a satisfação de passar a palavra para o professor doutor Marcelo Augusto Santos Turini, que é o reitor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Felipe, é o nosso mestre de cerimônia, é um prazer estar junto nesse momento importante, de abertura de um evento científico, tecnológico, de inovação da UFMS, junto com vários parceiros. Então, quero parabenizar, inicialmente, toda a equipe de organização, dar umas boas-vindas aos nossos participantes do evento, agradecer aos nossos palestrantes, uma equipe aí de altíssima qualidade que falou aí um sim, né, para participar desse evento virtual, de contribuir com uma temática tão importante para o Brasil e para o mundo, que é essa questão da gestão sustentável, cidades e campo mais humano, mais inteligente. Então, é parabenizar a todos os participantes, parabenizar, agradecer os nossos palestrantes, parabenizar e também o Vitor, o nome do Vitor, toda a equipe de organização, não é fácil, como o próprio professor Marco Antônio comentou, fazer um evento presencial é um desafio e fazer ele com a mesma qualidade no ambiente virtual é emocionante, né, eu falo que a gente aprende bastante então, parabéns Vitor, leve aí nosso abraço a toda a equipe da organização, o coordenador do curso de administração, o professor Marco, em teu nome, todos os professores, técnicos, estudantes do curso de administração e do campus de Naviraí e do campus da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Também quero agradecer aqui, parabenizar o nosso diretor Daniel, que estava conosco nessa telinha, né, as configurações, a distância mudam, né, Felipe? É muito dinâmico, então a gente fica nesses quadradinhos aí da tela, daqui a pouco um some, outro aparece, daqui a pouco o Marcelo Fernandes, que é nosso pró-reitor, vai tocar uma melodia para nós, Jô Clark, vai na tradução simultânea, ou seja, é muita inovação e é importante esse momento, né, porque é um momento de discutir a ciência, né, então, para nós é uma alegria a realização desses eventos científicos. Então, Daniel, obrigado, parabéns pela força da realização deste evento, junto com toda a equipe de organização, também quero cumprimentar o professor Márcio, que é o nosso presidente, o nosso presidente da Fundect, a Fundação de Amparapesquisa do Estado de Mato Grosso, obrigado, Márcio, Márcio é administrador, né, então ele é apaixonado aí pela gestão, então, assim, muito obrigado pela colaboração do governo do Estado nesses eventos científicos e tecnológicos do Mato Grosso do Sul. Quero também aqui agradecer, não posso deixar de falar, né, de todos os nossos parceiros para realizar esse evento, e aí tem vários campos, né, da UFMS e as nossas faculdades, então é um orgulho muito grande, onde nós temos administração, curso de administração, eles estarem junto com vocês aí na vida aí para poder discutir e organizar esse evento. Então, é Nova Andradina, Corumbá, aqui da UANA, Chapinão do Sul e a nossa escola de administração da ESAM aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Então, parabéns para vocês, eu falo que é um desafio o EGDIN colocar gestão, desenvolvimento, inovação, e nesse tema desse ano da pandemia, falar em dois conceitos importantes, que é a humanização e a questão da inteligência, né, e como a gente transforma nossas cidades, como a gente transforma o nosso campo cada vez mais com qualidade de vida, eu acho que tanto a questão da humanização e a questão da inteligência, das cidades inteligentes, são grandes, e grandes desafios com o avanço com o avanço da tecnologia, com o avanço dessas turbulências que existem no mundo do ponto de vista de saúde e assim por diante, como que a gente consegue integrar num conceito maior que é a gestão sustentável, né, então eu falo que as nossas cidades têm que ser hoje mais inteligentes, com mais tecnologia, para facilitar o dia-a-dia dos cidadãos, essa integração social, para a gente transformar esse mundo mais sustentável, com desenvolvimento econômico, preservando nosso meio ambiente, desenvolvimento social, eu acho que isso, os vários temas das palestras, das discussões, eu quero parabenizar aí a organização pela 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 proposição desses temas e falar que o FMS aí quer ser a universidade mais sustentável do mundo, né, e para que a gente tenha essa gestão sustentável, ser uma universidade sustentável, nós somos aí uma cidade distribuída com 10 campos do Mato Grosso do Sul, com 3.500 moradores, servidores, trabalhando, mais de 25 mil alunos nesse grande, nessa grande cidade distribuída, a gente tem muito para fazer, muito para mostrar para o Brasil, para o mundo, para o Mato Grosso do Sul, o quanto de conhecimento a gente pode gerar e gerar cada vez mais soluções inovadoras para sermos do ponto de vista mais uma integração social, uma cidade mais humanizada, né, de um olhar do ser humano como pessoa, respeitando os limites, respeitando a comunidade onde que vive, então, assim, é um tema aí de muita, de muita inteligência. isso cruza aí com a agenda 2030 da ONU, né, questão dos objetivos desenvolvimentos sustentados, das ODSs, que são grandes ferramentas para poder fortalecer o nosso país como um todo. Então, é parabenizar vocês, desejar sucesso, boas discussões, e contar aí com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que a gente tem aí muito para poder contribuir com o nosso Brasil, tá? Então, Felipe, era isso, é um abraço para vocês, sucesso, e que vocês aí consigam discutir temas e levar soluções para que a gente consiga melhorar nossas cidades e nosso campo no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Obrigado, professor Turini, é uma satisfação ter a sua presença aqui conosco, e com a sua fala, a fala do nosso reitor aqui da UFMS, nós declaramos aberto oficialmente o nosso quarto EGD, mas antes de iniciarmos as nossas atividades de mesa redonda, né, dessa noite, nós gostaríamos de agradecer, já de antemão, a presença do nosso pro-reitor de extensão cultura e esporte, o professor doutor Marcelo Fernandes Pereira, que gentilmente aceitou o convite para a organização desse evento e fará uma apresentação musical como parte da nossa apresentação cultural. O professor EGD também será acompanhado pela professora de canto Andressa Chinzarian, a quem nós também manifestamos o nosso agradecimento por somar conosco nesse evento. Então, agora é com vocês, professor Marcelo, professor Andressa. Queridos, boa noite, a gente tem três breves canções, uma alegria estar aqui com vocês, parabéns à organização do evento, agradeço ao Turini por participar aqui como nosso reitor, porque aí eu fico muito feliz de poder contribuir tocando. Então, Cláudio Santoro é um professor que já faleceu, mas é o fundador do curso de música da UNB e ele compôs essas canções juntamente com o Vinícius de Moraes em Paris. Eles estavam uns dois e meios de férias lá e são canções de amor. Essa se chama Em Algum Lugar. Deve existir, eu sei que deve existir, algum lugar onde o amor possa viver a sua vida em paz, esquecido de que existe o amor, ser feliz, ser feliz, feliz, feliz. Deve existir, eu sei que deve existir, algum lugar onde o amor possa viver a sua vida em paz, esquecido de que existe o amor, ser feliz, ser feliz, ser feliz. É, eu sei que há. Deve existir, Nee! ENS seed de smokeエ hogar em paz, Jean de acaksın. Ai, enhor ifintai, em paz e em paz em paz em paz. Muito bem, professora de canto Ao meu lado, Andressa É tão bom fazer em dois Que a gente se aplaude Essa é uma das 13 canções de amor Dessa barceria Do Claudio Santoro Com O Vinícius de Moraes A gente vai tocar mais uma Dessas canções, que chama-se Luar do meu bem Que tem um caráter de beira de praia Um caráter mais festivo Tem muita saudade, mas tem mais gingado O meu amor mora longe Tão longe que nem sei mais A noar no céu também mora longe Mas brilha no mar Assim o meu bem Que tudo mais me faz bem Saudade, meu desespero É minha consolação Diz ao meu bem Diz ao meu bem que eu não quero Diz ao meu bem que eu não quero Sentir mais saudade, meu desespero Muito bem, professora O nome é um passarinho O texto é de um outro poeta modernista A gente estava cantando aqui A gente estava cantando Vinícius de Moraes Que é modernista E agora a gente vai cantar Manuel Bandeira O texto do Manuel Bandeira Agora a música é do Jaime Ovale Que era um compositor da época Da primeira metade do século XX O texto do Manuel Bandeira O texto do Manuel Bandeira Diz ao meu bem que eu não quero 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 Diz ao meu bem... Diz ao meu bem que eu não quero Diz ao meu bem que eu não quero Diz ao meu bem que eu não quero Obrigado, queridos. Boa Gedi e parabéns a todos aí. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor Marcelo Professor Andressa, vou aplaudir vocês Em nome de dezenas de pessoas Que estão aqui encantadas Com essa apresentação Muito obrigado, que emoção Ter vocês aqui Acredito que não haveria uma outra forma melhor De a gente começar esse nosso evento Muito obrigado mesmo Pela participação de vocês E agora, então Nós gostaríamos de dar seguimento Agora entrando na parte Das mesas redondas E discussão dos temas propostos Pelo quarto EGD E para essa nossa mesa de abertura Que traz como tema Cidade e campo mais humanos E mais inteligentes Ela será mediada Pela professora Doutora Sibeli Hesch Que é docente Do curso de administração Aqui do CPNV E pela professora Doutora Solange Fachin Que é a nossa Diretora do campus de Nova Andradina Aqui da USMS Também Nós temos a participação De apresentar os nossos convidados Dessa noite O professor Doutor Rafael Schiud Que é docente Da Universidade de Toronto No Canadá É doutor em psicologia social E do trabalho pela USP É certificado em Change Management And Design Thinking Além de ser pesquisador Da área de comportamento Organizacional Contando com diversas Publicações internacionais O professor Rafael Também é um experiente Consultor global Atuando em múltiplos Projetos Na América do Norte Oriente Médio E África do Sul Em transformações Organizacionais Acima de 100 milhões De dólares Obrigado pela sua presença Professor Rafael Nós gostaríamos também De apresentar O nosso segundo convidado Dessa noite O professor Doutor Lerido Santos Que é CEO Do Instituto Estela E professor sênior Do programa De pós-graduação Em engenharia E gestão do conhecimento Da Universidade Federal De Santa Catarina Ele é doutor Em ergonomia Da engenharia E foi presidente Da Associação Brasileira De Engenharia De Produção E decano Da Escola Politécnica Da PUC Paraná Faz parte Do conselho editorial De diversas revistas E tem experiências Na área de engenharia E gestão do conhecimento Atuando nos temas De cognição Gestão do conhecimento E inovação Muito obrigado também Pela sua presença Professor Neri E o nosso Então Terceiro convidado Desta noite Que nós gostaríamos De apresentar É o senhor Marcelo de Andrade Cruzeiro Júnior Que é gerente De desenvolvimento De marketing E vendas Dos produtos digitais Da VEG SA Para o mercado Nacional E internacional É importante Ressaltar Que a VEG É uma multinacional Especializada Na fabricação E comercialização De motores elétricos Transformadores Geradores E tintas Sendo referente A brasileira Em inovação Industrial E uma das maiores Fabricantes De equipamentos elétricos Do planeta O senhor Marcelo É engenheiro Eletricista Especialista Em gestão De negócios E marketing Tem atuado Há mais de 25 anos No mercado De automação Industrial Além de ter Vasta experiência Em marketing Venda de produtos Para controle Comando E proteção Então nós gostaríamos De agradecer Também Por ter aceitado O nosso convite O Marcelo de Andrade Cruzeiro Júnior E agora Nós gostaríamos De passar a palavra Para a professora Sibeli E posteriormente A professora Solange Que vão fazer A mediação Dessa mesa Coordenando As falas E também Depois Organizando As perguntas Caso tenhamos Tempo No final Muito obrigado Novamente Pela participação De todos e todas Em um contexto Bastante difícil De pandemia A presença Tanto dos convidados Autoridades Mas cada um E cada uma De vocês Que está participando Aqui conosco É muito importante Isso fortalece A nossa universidade E cria um canal De comunicação Muito profícuo E que a gente Espera que continue Reverberando aí Pelo resto do ano E 2021 E os próximos anos Muito obrigado Então pela participação Para a palavra Professora Sibeli Boa noite A todos e todas Boa noite Aos nossos convidados Professora Solange Quero agradecer Novamente Aos convidados Por propiciar Essa discussão Tão importante E necessária Para todos Os participantes Do quarto E pedindo Nós vamos Trabalhar da seguinte Forma Nós vamos ter Uma apresentação Dos nossos convidados E posteriormente Nós vamos abrir Para as perguntas Então Vocês Durante a explanação Vocês podem Ir colocando As perguntas Aí no chat E aí no final A gente vai ter Esse tempo Então Para dialogar Com os nossos convidados Professora Solange O seu Boa noite Vejo termos Essa oportunidade De ouvi-los De uma temática Tão apaixonante E até que enfim A gente está Tendo a oportunidade De discutir A aplicabilidade Na inovação Beneficiando A população O ser humano Em si A gente já Vinha há muito tempo Discutindo A inovação Na tecnologia Nos produtos Mas finalmente Ela chega aí Aos processos E na melhoria De qualidade de vida Da população Seja no campo Ou na cidade Então acho que a temática É enriquecedora Para todos Que estão podendo Participar Dessa mesa redonda E realmente É um momento ímpar Nesse quarto Egedim Um bom trabalho A todos nós E mais uma vez Obrigada Por se prontificarem A compartilhar Tanto conhecimento E informação Conosco Obrigada Professora Solange Vamos iniciar Então a apresentação Com o Marcelo Marcelo Se você quiser Apresentar os slides Fica à vontade É com você agora Tá bom? Boa noite Pessoal Tudo bem? Então Eu me sinto Muito honrado De estar aí Representando a WEG Nesse importante evento Me sinto até um pouco Fora do Do meu meio Porque eu sou uma pessoa Que tem uma formação Mais técnica Estou aí do lado De doutores Professores Então Vou tentar Nessa apresentação Eu pretendo Fazer aqui Uma contextualização Vamos falar um pouco De Indústria 4.0 Que é um pouco Daquilo que tem a ver Com o tema Ou tem bastante A ver com o tema Que é o campo Mais humano E mais inteligente Então mais da parte De inteligência Então deixa eu me ver Como é que eu vou fazer A parte Aqui A tela Bom Vocês estão vendo aí Pessoal Tudo ok Sibeli Pode me dar o ok Estamos Vamos Sibeli Oi Oi Ok Estão vendo aí a tela Está tudo certinho Professor Vitor Acho que o professor Vitor Tem que colocar Sua apresentação Já vai iniciar Pronto Agora sim Marcelo Está ok Posso começar? Pode sim Então pessoal Eu trouxe aqui Então eu preparei Aqui essa Apresentação Né Sibeli Só uns 150 slides Né Sibeli Para a gente Para a gente introduzir O tema Não brincadeira Alguns slides aí Só para a gente Para ajudar aí Na contextualização Da minha parte E no final Eu gostaria Além de apresentar Conceitos da Indústria 4.0 E de Internet Of Things Internet das coisas Que é um pouco Da base aí Para a gente ter Fábricas Ou mesmo Um campo Mais inteligente A gente fala Um slide aqui Só para mostrar Aqui as soluções Da WEG E eu vou mostrar Uma aplicação Que tem Que a gente tem Que a gente está Desenvolvendo agora Para um cliente Relacionado Ao agronegócio Né Num aviário Ok E a gente vai falar Um pouquinho então Dessa aplicação Né E aí Eu deixei um slide Que eu acho Que tem Bastante a ver Com o tema E com o público Que são Algumas questões Que a gente tem A gente tem lido A respeito Eu não sou Da área De humanas Então a gente Se atém mais Às questões técnicas Mas a gente Não deixa Por vezes De abordar Questões como essa E aí eu tenho Algumas questões Ali que eu elenquei Que são normalmente Colocadas como Dúvidas Né Ou riscos Né Que Que se tem Na adoção De De tecnologias De IoT Ou de indústria 4.0 Né Então vamos lá Pessoal Só falando um pouco Aqui da indústria 4.0 Por que que eu vou Falar sobre isso Né Nós estamos Bem no meio Dessa Da quarta Revolução industrial Né Vocês aí Todos os acadêmicos Aí já estão Bastante familiarizados Aí com a Primeira Com a segunda Com a terceira Revolução industrial Né Então a primeira Foi a mecanização Né A introdução De ativos mecânicos Né Produção de energia Produzir Materiais Né Utilizando a energia Cinética Né Inclusive o vapor Né A segunda Revolução industrial Foi a utilização De eletricidade Né E com a utilização De eletricidade Também foi introduzido O conceito de produção Em massa Né A terceira Revolução industrial Já na década No início No final da década De 60 No início da década De 70 Onde foi a introdução De eletrônica Né E as tecnologias De informação Para maior automatização Da produção De processos Né E atualmente Nós estamos vivendo Então a quarta Revolução industrial Que se caracteriza Pela conectividade Pela interoperabilidade Interoperabilidade De sistemas Né Então Quanto mais sensores A gente tem Mais acessíveis Eles se tornam Mais visibilidade A gente tem Quanto maior transparência Aos dados E informações Possibilita a gente Entender melhor O que está acontecendo Né E quando você tem Então Você tem dados Né Você tem sensores Mais acessíveis Você tem mais Mais dados Né Você então Tem oportunidade Hoje De aplicar Algoritmos De inteligência artificial Né Para fazer a predição Do que que pode acontecer Né E a flexibilidade E adaptabilidade Né Que eu vou mostrar Para vocês também Muito rapidamente Só para fazer mais um pouco Do contexto aqui Né É O termo Indústria 4.0 Ele nasceu lá em 2011 Tá De um projeto Do governo alemão Para Com uma estratégia De alta tecnologia Para a indústria alemã Tá Hoje em dia O conceito de indústria 4.0 E que envolve As tecnologias De internet Das coisas Né Ele tem se alastrado Para várias áreas Inclusive No agronegócio Né Por isso que eu trouxe Esse tema aqui Então Lá em 2011 Foi formado Um grupo de trabalho Composto por representantes De áreas de negócio Economia Política E da própria academia Né E em 2013 Esse grupo de trabalho Apresentou um relatório Tá E esse relatório Ele tinha algumas Recomendações Para a implementação Da indústria 4.0 E quem foi responsável Por elaborar esse relatório Foi a ACATEC Que é a Academia De Tecnologia Da Alemanha Ok E a ACATEC Ela então Desenhou Esses 4 pilares Aqui Olha Esses 4 drivers Da 4ª Revolução Industrial Que é a visibilidade É a transparência É a predição E a flexibilidade E a adaptabilidade Ok Então vamos ver O que é um pouco Disso daí Tá Primeiro Antes da gente falar Então dos 4 pilares Né Que é o visibilidade Transparência Capacidade preditiva E adaptabilidade Que são os 4 pilares Os 4 drivers Da indústria 4.0 Dois itens aqui A gente chama De pré-requisito Né Que é o processo De digitalização Então O processo De digitalização Ele é um processo Que acontece Que normalmente Né Ele é quase Que um pré-requisito Para você ter A indústria 4.0 E o que seria isso? Na indústria É a aplicação De CLP Aplicação De sistemas Supervisórios No campo É você aplicar O que? Também Você vai aplicar Você pode ter Processos Fábricas Né Ou 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 Processos De produção Né No campo Onde você vai utilizar Não somente PLCs Máquinas Mas você também Vai utilizar Por exemplo Sistemas de automação Em colheitadeiras Né Sistemas de automação Para verificação De qualidade Eu vou mostrar Outros exemplos Aqui Então o primeiro processo É a digitalização Dos processos É o Computerization Que os alemães Chamavam Né O segundo Pré-requisito É a conectividade O que é a conectividade É a convergência Entre TA E TI Né Então por exemplo Numa indústria É comum a gente falar Do MESO Manufacturing Execution System Né Porque tem a ver Com a produção O controle Da produção Né Aí você me pergunta Tá Mas como é que a gente Encaixa isso no campo Convergência Entre TA E TI Quanto mais sensores Que você tem mais no campo Mais você tem informações Mais você tem dados Então você precisa de ter Softwares De gestão Né Para 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 Gerenciar Para administrar Esses dados Né Visibilidade Né O que está acontecendo Né Então a visibilidade É a parte de sensores A sensorização Propriamente dito Então hoje você consegue Saber Através Por exemplo De câmeras Né Você vai conseguir Saber Por exemplo A qualidade Dos tomates Que chegam Que saem Do campo E chegam Numa linha De produção De envase De um De um De um De um De um Do extrato De tomate Por exemplo Né Então você tem aí Inúmeras Inúmeras Aplicações Né Então você tem Por exemplo Sensores Que sensorizam Por exemplo Motores Consumo de energia elétrica Por exemplo Você vai saber O consumo De energia elétrica Em cada Em cada Ponto Né E eu poderia dar Outros exemplos Aqui Né De como Na colheita Enfim Tem vários exemplos Que a gente poderia dar Também No campo Né O outro driver Da indústria 4.0 É a transparência Ora Se você Sensorizou Né Se você tem Dados Certo Se você Sensorizou E você tem Dados Então você Começa a formar O seu data Lente Né Você formando Você se formando O seu data Lente Você está Capaz Capacitado De fazer a Correlação De dados Para identificar A causa raiz Então você consegue Correlacionar Dados Não somente Dos ativos Que você está Monitorando Mas também De qualquer processo De qualquer De qualquer Indicador Você vai conseguir Fazer a correlação De indicadores E você vai conseguir Identificar A causa raiz Você vai conseguir Saber o porquê Que está acontecendo Né O próximo exemplo Aqui Olha a capacidade Preditiva Se você Sensorizou Se você Formou o seu Data Lake Você consegue Entender o que está Acontecendo Né Então por que não Aplicar Inteligência Artificial Para você Fazer a Predição De ocorrências Né Então é muito comum Né Você ter hoje Colheitadeiras Automáticas Onde você Vai ter Monitoramento Online Dessa colheitadeira Você vai saber O consumo De combustível Você vai saber O consumo Como Essa máquina Está operando Se ela está operando Na velocidade Correta Se você Vai ter dados Você vai cruzar Os dados Da colheitadeira Por exemplo Com dados Atmosféricos Ou de previsão De tempo Enfim Você vai conseguir Cruzar dados Por exemplo Do solo Com os dados De irrigação Para você fazer A predição Por exemplo De produção Então são Todas tecnologias Que começam Estar disponíveis Também Para o Homem do campo Né Ok E por último Aqui Eu não estou aqui Detalhando Bastante Isso daqui Porque eu Acho que isso aqui É um assunto Que ficaria um pouco Mais denso Mais técnico Para detalhar Então eu estou passando Isso de forma Bastante mais rápida Né Mas então Verifiquem aqui Que o último Pilar aqui Que é o SENS É a adaptabilidade Aqui na WEG A gente chama De flexibilidade Também Então é a flexibilidade Adaptabilidade É você Sensorizar Formar o teu banco De dados A sua base de dados Você utilizar A plataforma Flexível Para a convergência De dados Para facilitar A tomada De decisão Que é a plataforma WEG Knowledge E eu vou explicar Isso para vocês Então você Converge Todos esses dados Para uma única Plataforma E aí você consegue Com essa plataforma Você consegue Automatizar O processo De decisão Você consegue Automatizar Mas você também Consegue Tornar O processo Antecipar A tomada De decisão Também de forma Compartilhada Não somente De forma autônoma Mas também Compartilhar Essa tomada De decisão Antecipada Por exemplo Com o homem Então é o homem O software Trabalhando em conjunto Para antecipar A tomada De decisão Será que eu Devo Continuar Será que eu Devo Plantar Naquela área Porque já Que eu tenho Uma previsão Que não é muito Boa Que o meu Estoque De água Não está Muito adequado Então você consegue Antecipar A tomada De decisão Tendo uma Única Plataforma Que a gente Chama de Plataforma De IoT E a WEG Chama de Plataforma WEG Knowledge Então vamos lá Passando aqui Os pilares Os pré-requisitos E os drivers Da indústria 4.0 Eu gostaria De passar aqui Para o segundo Item aqui Que são as nossas Soluções Muito rapidamente Então para todas Essas Esses drivers Da indústria 4.0 Aqui A WEG Então tem Alguma solução Então a WEG Tem por exemplo O sistema de gerenciamento De energia O monitoramento De ativos Que é o WEG Motor Flip Management Os sistemas De Sistemas E sensores De visão Computacional Software E aplicativos De inteligência Artificial A parte De MESS E a Plataforma IoT WEG Knowledge Que é Que é o que Eu vou Ater para vocês Aqui agora No caso Que é o que Eu trouxe Aqui para vocês De aplicação Da plataforma IoT A aplicação Das tecnologias De indústria 4.0 E a aplicação Da plataforma IoT WEG Knowledge Em um aviário De postura comercial Ok Então vamos lá A plataforma IoT Isso acontece Quando eu falo De plataforma Isso acontece Por exemplo Todos nós Hoje temos Um celular E nós Hoje Utilizamos O celular Quase que Para tudo E você tem Lá no seu celular Você tem Vários aplicativos Então você tem O aplicativo De previsão Do tempo Você tem O aplicativo Que você utiliza Para você ver A distância Que você tem Que percorrer Para chegar Ao teu trabalho Ele vai te dar Também o tempo Que você leva Para chegar Ao teu trabalho Você tem Um aplicativo Que você vai Fazer As transferências Bancárias Você tem Um aplicativo Do teu banco Você tem Um aplicativo Para ver Como é que está A tua saúde Então você tem Vários aplicativos Imagina se você Tivesse Todos esses Aplicativos Num ambiente Mais amigável Porque no celular O que você faz? Você tem O celular Você tem Que abrir Aplicativo Por aplicativo Se você Tivesse Um ambiente Que te dissesse A previsão Do tempo A quantidade De O teu percurso Para você chegar Até o teu trabalho Baseado Na condição De tempo Se está Chuvoso Ou não Então você Teria isso Tudo Em uma Única Plataforma Você não Precisasse De abrir E fechar Aplicativos Isso é A ideia Da plataforma EuT Ela converge Todos os dados Todos os sistemas Em um único Ambiente Para facilitar A tomada De decisão Então você Converge Os equipamentos Mas você Também conecta Serviços De outra Parte Sistemas De outra Parte Numa Única Plataforma Onde ela Vai fazer Aquisição Dos dados Vai tratar Esses dados Através De fluxos Que a gente Chama aqui De workflow Que você Que o ser humano Constrói Vai te dar Vai te Passar Dashboards Vai te dar Essas informações De uma forma Organizada Vai correlacionar Dados E vai te proporcionar Então Você Então fazer Você ter Notificações Ou mesmo Você dar Comandos Você fazer Aquela tomada De decisão Autônoma Então eu vou mostrar Um vídeo Para vocês Aqui Não sei se eu vou Conseguir Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Mostrar o vídeo Para vocês Aqui Só um pouquinho Só para mostrar Um vídeo Para vocês Para ilustrar Tchau Vamos lá. 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 PLCs lá no sistema dele, você observa que nós estamos falando de um aviado de postura comercial, mas nós estamos falando de uma instalação já realmente bastante grande, como vocês podem observar, então ele já tinha todos esses inputs aí, mas ainda tinha todos esses problemas aqui que ele tinha que conviver. E qual que é o output dele? Qual que é a saída do aviado de postura comercial? É a produção de ovos. E é claro, ele tem pessoas aí trabalhando, não é uma instalação que trabalha sozinho, que trabalha autônomo. Então veja, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos então em conjunto com o nosso parceiro, desenvolvemos todo um sistema de automação, instalamos sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de fluxo, de controle de vazão, assessores de fluxo de água, assessores de medição de ração, medidores de energia elétrica, contagem de ovos com visão computacional, conectamos isso no Edge Device, no Gateway, levamos esses dados para a plataforma Vagnology, e aí nós conseguimos levar até o gerente da produção desse aviário, né, ou para os vários operadores, né, as informações diárias, as informações online da produção, e também com capacidade de fazer predição, né, então, só para mostrar aqui alguns exemplos aqui, olha, aviários, por exemplo, automatizados, ok, então, Marcelo, a gente não está vendo sua apresentação, viu? Peraí, deixa eu voltar aqui, agora sim? Agora sim, aham. Ah, legal, vou ocultar novamente aqui, vocês não viram aqui, mas só para mostrar, aqui a, eu estava, eu comentei a respeito do aviário de postura comercial, né, onde ele tinha aqui toda, você vê que é uma, é uma instalação, é, é, é um agronegócio, né, e uma instalação bastante grande, né, onde a gente tem aqui, então, como eu comentei, todos os problemas, né, o input, era o input do cliente, né, do nosso cliente, tudo isso daqui, e ele tem que produzir ovos, né, e ele tem toda, tem pessoas, né, trabalhando nesse, nesse aviário, né, e as pessoas têm que estar atentas a todos esses, a esses, a esses recursos aqui, que são utilizados para a produção de ovos, né, e nessas instalações aqui, já é, já existe a computerização, né, aquele primeiro passo que eu mostrei lá em 124.0, tá, então, aqui são só alguns exemplos das telas, né, então, a gente aplicou aqui, ó, né, como vocês podem observar, né, a gente aplicou aqui a, essa, fizemos a aplicação nesse, nesse prédio aqui, tá, mas o aviário, no caso, tem seis, seis galpões, né, e a gente aplicou essa solução como uma prova de conceito nesse galpão aqui, tá, então, aqui, observa, a gente tem que todos os dados, né, do aviário, certo, ok, quantidade de ovos produzidos por dia, quantidade de ovos por semana, quantidade de ovos por lote, né, a energia consumida, né, consumo de água, ok, várias aqui informações aqui, né, então, aqui tá, a gente monitorando aqui, se as aves estão consumindo a água de forma adequada, em função, também fazendo o controle da temperatura, se você não controlar a temperatura, a ave vai consumir mais água, ou vai consumir menos água, e você vai ter uma produção menor de ovos, né, isso é importante. Consumo de energia elétrica também, né, importante, e, né, através de um ecossistema digital, né, a gente também conseguia, conseguiu junto com o cliente, né, utilizar um manual, os dados do manual de poedeira comercial, fazer uma API com a plataforma, para a gente ter os dados do, 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 do que seria o esperado, né, para a produção daquele lote, né, daquele produção da, 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 daquelas, daquelas aves, né, o que que seria que a engenharia do cliente, o que que é esperado de produção, né, com o que está ocorrendo, né, então a plataforma, ela troca informações com a engenharia do cliente, tá, e aí, olha, eu queria, então, encerrar aqui essa parte, falando, deixando algumas questões aí, para todos vocês que são, são especialistas na área, que são questões que nós aqui, engenheiros, que estamos aplicando todas essas soluções tecnológicas, e estamos aplicando isso, não só na indústria, mas também estamos aplicando isso no campo, né, que são algumas questões, alguns riscos, que a gente observa na, na implantação de tecnologias, né, então, é o que eu chamei aqui de interações entre o homem, tecnologia e organização, então, a gente tem aqui um sistema sociotécnico, né, que é aqui o ser humano, com a organização, né, uma troca entre o ser humano e a organização, uma troca entre o ser humano e a tecnologia, cada vez mais evidente, né, né, mais forte, e a troca também entre a tecnologia e a organização, então, isso aí muda, tem, a gente tem observado que, que, não só no, no segmento industrial, mas também no campo, né, questões, desafios, ou riscos, né, associados com a introdução de tecnologia, com a introdução da indústria 4.0, então, por exemplo, problemas com o sentimento de vigilância, imagina, coleta de dados de pessoas, né, um crachá com RFID, para você saber a posição daquele, daquele operador, daquele colaborador, num determinado espaço, né, isso relacionado com questões de segurança, mas ele pode ter um sentimento de vigilância, né, dificuldades em gerenciar a tempestade de informações, geradas pelos sistemas de suporte, pelos sistemas online, né, isso também, isso também é um risco, é uma dificuldade, é um desafio, que nós técnicos aqui observamos, ao se introduzir tecnologias na indústria 4.0, né, dificuldades também com maior complexibilidade, complexidade dos sistemas, né, de suporte e operação, né, manutenção adequada de dados do sistema digital, que pode provocar um desentendimento entre operador e máquina, né, então essa, essa manutenção adequada vai haver, vai provocar um conflito maior entre esses três entes aqui, né, e, como não poderia deixar de ser, a relutância às mudanças, né, isso também, isso também é o que a gente tem visto bastante aí, para a introdução das tecnologias da indústria 4.0, então esses são os desafios, as questões e os riscos, né, que estão associados com a introdução, e de novo, né, a gente vê isso de forma, não somente na indústria, onde a gente está bastante presente, mas também no agronegócio, então a gente está falando de frigorífico, conforme eu comentei ali, nos aviários de postura comercial, outros tipos de aviário, né, então era isso aí que eu tinha para, para colocar, eu não sei se eu fiquei no meu tempo aí, né, se eu cumpri o meu tempo, mas era isso aí que eu tinha para, para comentar com os senhores aí, não sei se foi muito rápido. De forma alguma, Marcelo, foi bem tranquilo, está todo mundo adorando, vários comentários já no chat, né, para a gente discutir depois, a gente vai, então, passar agora para o próximo, é, palestrante, para o nosso próximo convidado, não é mesmo, professora Solange, e aí depois a gente abre, então, para vocês. Então, vamos com, agora com, o professor Rafael Kiusi. Bom, boa noite, tudo bem aí? Sibeli, você me ouve bem? Ótimo, Rafael, perfeito. Obrigado. Obrigado pelo convite, professora Solange, professora Sibeli, o Victor, que está aí trabalhando junto, obrigado pela, pela acolhida, Federal do Mato Grosso do Sul, sempre, é, à frente, é uma instituição que eu respeito muito, obrigado, Anderson, obrigado, viu, Anderson, obrigado, Joclar, obrigado pela interpretação, é, fazer com que as pessoas entendam o que a gente está falando, é absolutamente fundamental, então, obrigado pelo trabalho de vocês. É, bom, eu estou aqui falando com vocês diretamente de, na cidade chamada Burlington, perto aqui de Toronto, no Canadá, hoje a sensação aqui está mais ou menos de um grau positivo, então ainda não está tão frio, é, a única coisa boa desse frio, viu, Sibeli, pessoal daí, é que a gente não precisa colocar mais a cerveja na geladeira, só põe na janela ali, cinco minutos, ela está boa para tomar já, então, essa é uma coisa boa aqui do Canadá. Bom, e, então, eu queria agradecer, né, o professor Ritor, pela, pela acolhida, é, e, muito, muito bom ver a fala do Marcelo, Marcelo, é, para mim, como brasileiro, né, morando aqui fora, é uma, é uma, é uma alegria enorme ver uma empresa como a WEG, é, é uma alegria, dá para perceber na sua, na sua fala, né, a, a paixão, e, 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 e como isso se transforma num trabalho sério e, e de classe mundial como é a WEG. Então, assim, eu só queria deixar registrado aqui que, enquanto brasileiro, é um orgulho para mim ver uma empresa como a WEG, e participar do mesmo evento. no começo da sua fala, você fala assim, ah, eu estou aqui ser cercado de doutores e tal, e para a gente, eu posso te dizer, pelo menos do meu ponto de vista, é um prazer estar cercado por pessoas, é, como você. É, bom, é, como vocês devem ter visto aí, ah, no meu, ah, no meu background, eu sou, eu venho da área da psicologia, né, eu sou psicólogo, migrei para essa área mais da psicologia organizacional, que é o que eu faço aqui hoje, ah, e eu tenho o prazer de, não só ser professor aqui na Universidade de Toronto, mas ter a minha própria, minha empresa de consultoria, trabalhando com gestão da mudança em várias, várias empresas, e gostei muito de ver a fala do retor, quando ele cita o Heráclito, que é um dos meus filósofos favoritos, eu sei que é muito, é uma coisa, é uma coisa estranha ter um filósofo favorito, mas eu tenho. Bom, e eu, eu estava pensando aqui sobre o tema do, do EGDIN, né, de ter cidade e campo mais humano e mais inteligente, então, eu fiz algumas, algumas observações aqui, e, e são, são minhas observações, e, e não significa que elas sejam verdadeiras, eu só queria deixar isso bem claro, são algumas reflexões que eu faço a partir da minha prática, a partir do que eu vejo aqui, nas empresas, eu tenho, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de viajar o mundo todo, eu já estive lá no Oriente Médio, trabalhando na Arábia Saudita, em Bahrein, aqui na América do Norte, na Europa, na Inglaterra, trabalhando com empresas lá, então, é muito bom ter essa visão global, e, eu queria trazer um pouco dessa, das minhas contribuições sobre o que que a gente entende sobre cidade inteligente, né, aqui na Universidade de Toronto, a gente inaugurou, por coincidência, ou nem tanto, a gente inaugurou o nosso Master of Urban Innovation, que é um mestrado em Inovação Urbana, faz dois meses agora, então, está fresco, está com a nossa primeira turma começando agora, e nesse mestrado, a gente discute, por exemplo, engajamento civil, desenvolvimento econômico, políticas, políticas urbanas, cidades socialmente sustentáveis, finanças para desenvolvimento econômico, tecnologia, estratégia, política, comunidades inteligentes, enfim, tem uma série de tópicos que a gente discute, sobre como é que vai ser a cidade do futuro, né, e, eu gostaria de construir o meu raciocínio aqui para vocês, em duas frentes, uma é, como é que eu vejo o profissional que vai trabalhar nessa cidade do futuro, e a outra é do cidadão que vive nessa cidade do futuro, nessa cidade inteligente. Só para a gente dar um quadro aqui, um framework, a gente vê cidade inteligente como essa, como uma cidade que é integrada, né, eu vi a apresentação da WEG aqui, do, do, do Marcelo, e essa, e essa, e essa articulação entre essa série de dados, né, que se transforma em inteligência, né, em informação que gera inteligência, é exatamente o conceito de, do que, do que seria uma cidade inteligente, então, uma cidade integrada que, que oferece vários data points, que vão te, te proporcionar agilidade, então, eu fico imaginando, por exemplo, no futuro, quando você vê um buraco na sua rua, a cidade inteligente, o conceito é que, ao invés de você ligar no 0800, esperar, falar, você tem uma plataforma que te permite mandar em tempo real, essa, essa queixa que você tem, ou esse problema que você viu, e que permite ao prefeito, aos, aos, aos governantes, atuar de uma forma mais, mais ágil, mais rápida, né, então, eu vou pegar dois aspectos aqui, um são os profissionais que, que a gente vai precisar, e eu queria, só destacar aqui, que é muito bom ver, num evento desse, como esse, né, de gestão, desenvolvimento, eu vi vários alunos aqui, eu estou vendo aqui no, no chat aqui, vários alunos de pedagogia, né, de, de administração, é muito, muito bom, ver essa multidisciplinaridade aqui no, no chat, então, parabéns para vocês. Bom, então, eu me lembrei, quando eu vejo esse conceito de cidade inteligente, na década de 70, eu vou, eu vou ser meio chato aqui agora, viu, pessoal, meio, meio acadêmico, na década de 70, tem um instituto lá em Londres, que eu tive a oportunidade de visitar, há um tempo atrás, chama Instituto Tavistock, de Relações Humanas, e eles foram os propositores de um negócio chamado sistema sociotécnico, que é a junção, eles disseram, não adianta você só olhar para a máquina, ou só olhar para as pessoas, você tem que enxergar o sistema, de uma junção entre pessoas e máquinas, quando eu vejo, a gente falando hoje aqui, por exemplo, de cidades inteligentes, de campo mais inteligente, eu vejo um retorno a esse mesmo conceito, mas, de uma forma a se considerar a adaptação, essa simbiose entre pessoas, tecnologia e cidade, poder público, e aí, é claro que isso é um caldo que, que assim, é difícil da gente destilar tudo que tem nele, mas, quando eu vejo, para o futuro, antecipando quais são essas, essas habilidades que um profissional vai ter que ter, para trabalhar nesse conceito de cidades inteligentes, não dá para a gente fuzir muito, de, de, de uma habilidade robusta, digital, né, eu estou falando de codificação, análise de dados, big data, inteligência artificial, machine learning, todas essas coisas, eu estou falando de um profissional que vai precisar de muita habilidade de pesquisa, e, quando eu digo habilidade de pesquisa, eu estou falando especificamente de raciocínio científico crítico, porque, ter um oceano de dados à minha disposição, sem saber o que fazer com eles, é um desperdício, né, para que que eu preciso, né, de tudo, de, de todos esses dados, se eu não sei como é, como que eu vou tratá-los, então, esse raciocínio científico crítico, é, 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 imprescindível. Não somente isso, mas eu preciso também de conhecimento de política pública, eu preciso de conhecimento de comportamento humano, então, eu vejo o profissional do futuro, que vai trabalhar com essas cidades inteligentes, como uma miscelânea entre ciência de dados, gestão pública, gestão privada, e comportamento humano. Eu vi um comentário aqui no chat, quando eu estava aqui no, do Sérgio Omidi, ele estava falando da, um receio, que eu acho que é um receio que todos nós temos, de substituir o humano pela máquina. O, o Sérgio, eu vou abrir um parênteses aqui, para falar diretamente com você, e com todos os, os nossos participantes, que tem essa preocupação, tem um autor chamado Richard Sennett, ele foi orientado da Hannah Arendt, e ele tem um livro, vocês me perdoem, mas eu não lembro o nome do livro em português, mas em inglês chama The Craftsman, e ele fala que, quando a evolução humana vai acontecendo, o homem sempre foi sendo substituído por alguma forma de mecanização. O ponto de vista que ele tem, e que eu gosto muito, que é um ponto de vista, de certo ponto otimista, ele diz que o ser humano, ele não é nunca absolutamente substituído. O que acontece é que a gente começa a se preocupar com coisas mais abstratas e mais complexas. Então, tudo que é da máquina, eu posso substituir, porque a máquina é uma substituição às coisas que desgastavam o corpo. Então, por exemplo, veja, por exemplo, as máquinas hoje que fazem a colheita. É fácil você dizer que a máquina é substituir o humano, mas olha quanta gente que não precisa mais estar sobre o sol, e fazendo uma atividade que desgasta o corpo muito. Então, ele tem uma visão que eu acho muito interessante, é que a gente se substitui, a gente se reinventa, e a gente começa a se preocupar com coisas mais complexas. Então, eu vejo as cidades inteligentes muito indo para esse caminho. Isso do ponto de vista profissional. Do ponto... Sibeli, se eu estiver falando muito e passando do tempo, você me avisa, viu? Do ponto... É bom... Você não tem ideia como é que é bom voltar a falar no meu sotaque natural caipira aí de... Porque, apesar de eu ser de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, eu cresci no meio de plantação de cana-de-açúcar, né? Então, para mim, é uma maravilha voltar a falar no meu sotaque. A professora Sibeli, que me conhece, sabe. Bom, então, do ponto de vista de cidadão, eu acho que aí é que tem uma coisa bem interessante. Porque, na minha visão, as cidades inteligentes, elas precisam de humanos mais inteligentes. E as cidades inteligentes e os humanos mais... E os humanos inteligentes, eles precisam de governantes mais inteligentes. Então, veja que é uma ligação que é bem complexa. E aí, do jeito que eu vejo essa situação, o cidadão, por exemplo, ele vai funcionar agora como um gerador de inputs, né? Como o Marcelo estava comentando aqui no sistema da WEG. Eu preciso dos inputs. E o cidadão, ele vira um gerador de input. Então, eu vi um buraco na minha rua, eu vou lá e faço o input. Eu vi um poste que não está funcionando, eu faço o input. E aí, os governantes têm como função ir lá e resolver esse problema. Entretanto, para fazer isso, a gente precisa, do jeito que eu vejo, a gente precisa de um aumento de consciência coletiva nossa, enquanto humano. A gente precisa aumentar essa consciência coletiva para entender como é que a gente compartilha local, como é que a gente compartilha recursos, como é que a gente compartilha serviços. Se a gente, enquanto cidadão, enquanto ser humano, se a gente colocar sempre os nossos valores à frente de qualquer outro bem-estar coletivo, cidade inteligente não serve para nada, de verdade, né? Por isso que eu gosto muito de ver várias pessoas aqui do ponto de vista do curso de pedagogia, porque eu não vejo outra saída a não ser educar a nossa população do ponto de vista de conhecimento crítico, de ser melhor cidadão, para que a gente não tenha, por exemplo, o que adianta eu ter um aplicativo magnífico no meu celular, que pode me ajudar muito, se eu tiver, por exemplo, gente depredando ainda escola pública, se eu tiver gente depredando o orelhão, nem sei se existe o orelhão mais, mas isso é um pouco da minha idade, se a gente tiver gente depredando, né, o patrimônio público. Então, não tem outra saída, do jeito que eu vejo, eu não sei investir maciçamente em educação, em pesquisa, porque do mesmo jeito que as empresas vão precisar de seres humanos mais inteligentes, as cidades vão precisar de seres humanos mais inteligentes. Então, a tecnologia, ela serve à cidade, e não o oposto, né? Não adianta eu ter um aplicativo maravilhoso no meu telefone, se a minha cidade continua onde estava, né? Essa estagnação, ela não ajuda. Então, para pensar cidade inteligente, a gente precisa de um sistema que pense cidade inteligente. Não adianta só pensar do ponto de vista tecnologia. A gente precisa de governantes que entendam o conceito de cidade inteligente e que estejam dispostos a abraçar esse conceito. Então, quando a gente olha, vamos olhar para todos os stakeholders que a gente tem em uma cidade inteligente. A gente tem hospital, a gente tem universidade, a gente tem o cidadão, vereador, prefeito, governador, a gente tem empresa privada. Se a gente não pensar um sistema que dê conta dessa cidade inteligente, só um investimento em tecnologia é desperdício de recurso. Então, esse conceito de cidade inteligente, ele pressupõe muita agilidade, muita transparência. O Marcelo tocou um ponto interessante aqui da WEG, quando ele fala da transparência dos dados, porque uma vez que está lá, e esse é o princípio da administração, eu preciso conhecer para, então, administrar. Uma vez que ele está lá, esses dados, eu digo, as pessoas têm acesso a esses dados. Por isso que eu insisto no ponto de vista de sistema. Sem um sistema que fomente essa transparência, é futilidade falar em cidade inteligente, em campo inteligente, porque se o cidadão não puder exercer os direitos, não puder exigir dos governantes uma gestão imparcial, o conceito de cidade inteligente, ele morre. Porque eu vou ter o aplicativo na minha mão, mas eu me lembro, quando eu cresci, eu sou lá de Batella, do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, e eu me lembro, crescendo, eu cresci ouvindo as pessoas dizerem, ah, para que você vai reclamar lá na prefeitura? Não adianta nada, porque eles não vão fazer nada. Bom, a minha questão é, o que adianta você substituir o telefone pelo aplicativo? Então, o sistema tem que mudar, o sistema, e aí, por isso que a gente precisa de humanos mais inteligentes, por isso que esse evento, essa discussão que a gente está tendo aqui essa noite, ela é fundamental. Porque, de repente, dessa discussão que a gente está tendo aqui, das pessoas que estão aqui no chat agora, eu tenho uma pessoa que vai ajudar. A gente tem, ou dez pessoas que vão levantar a mão e vão começar a fazer algo para mudar. Então, o conceito, do jeito que eu vejo, o campo mais inteligente e humano, a cidade mais inteligente e humana, ela precisa de líderes mais inteligentes e mais humanos. Eu acho que começa por aí. Então, por isso que eu vejo o projeto de educação como o pilar do início das cidades inteligentes. quando eu mudei aqui para o Canadá, eu vou contar uma história aqui que aconteceu. Uma vez, eu esqueci a minha carteira, eu saí do carro e eu esqueci a minha carteira em cima do carro, no teto do carro, porque, às vezes, eu estou com a cabeça voando e esqueci a carteira lá. Bom, no outro dia, eu acordei e falei, putz, esqueci a carteira em cima do carro. E aí, eu fui lá e a carteira não estava lá. Eu falei, bom, culpa minha, não devia ter esquecido a carteira no carro. Bom, nesse mesmo dia tarde, o filho do vizinho aqui, ele veio e falou assim, olha, alguém estava passando na rua e viu a sua carteira em cima do carro. Eles não sabiam se era da minha casa ou da sua, então eles trouxeram na minha casa, então eu estou te devolvendo a sua carteira. Então, esse exemplo não é para comparar Brasil e Canadá, mas é para comparar como é que é a noção de inteligência coletiva que as pessoas têm, quando olha uma carteira, fala assim, bom, podia ter acontecido comigo, como eu gostaria que isso não acontecesse comigo, eu vou devolver a carteira e essa pessoa vai fazer a mesma coisa para outra pessoa. Bom, esse ponto, ele serve para ilustrar como é que eu entendo que a ideia de cidade inteligente só vai acontecer se a gente tiver um projeto que permita com que as pessoas tenham essa noção, essa consciência do coletivo, do uso do espaço público e como profissional que faz gestão de mudanças em várias empresas, se tem uma coisa que eu aprendi nesses quase 20 anos trabalhando com empresas do mundo inteiro é que sem as pessoas aderirem à mudança, sem essa agência humana, a mudança não acontece. A tecnologia é fenomenal, eu adoro tecnologia, eu gosto de usar a tecnologia, eu uso a tecnologia para conversar com a escola do meu filho aqui, mas sem o humano caminhando lado a lado com essa tecnologia, o conceito de cidade inteligente ele simplesmente não acontece. E se tem uma coisa que a gente sabe, que pelo menos eu sei morando todo esse tempo aqui fora, é que o brasileiro ele é uma mistura de criatividade e esforço. Entretanto, a gente nem sempre ou muitas vezes a gente não tem um sistema que nos ajuda. E o sistema, um sistema ruim, ele vai derrotar uma pessoa boa 100% das vezes. Então, o meu apelo e o meu desejo aqui para vocês que são estudantes, que estão pensando no futuro, é que pensem ao mesmo tempo que vocês pensem a tecnologia, vocês pensem o humano que vai usar essa tecnologia, que vai usar para o bem, que vai usar para o mal, porque sem essa ligação entre gente e tecnologia, a cidade inteligente vai ser só mais uma boa ideia que não deu muito certo. E é isso. Mas a minha esperança ainda persiste, que tem gente aqui, por exemplo, nesse chat aqui que vai nos ajudar no futuro. Professora Sibeli, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Nós agradecemos muito a sua obrigada. Obrigada pelas palavras. Como administradora e que também trabalha na área de gestão de pessoas, a gente acredita muito no potencial humano, mas também a gente responsabiliza as pessoas com esse compromisso, que essa modernização, a cidade só será inteligente e acolhedora se realmente nós nos comprometermos com isso. Então, a educação realmente é o caminho. Para darmos continuidade a essa noite aí de muitas informações, nós convidamos agora a proferir as suas falas conosco o professor Neri dos Santos. Como já apresentado anteriormente, ele é do Instituto Estela, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Neri, as palavras são suas, o momento aí é seu de engrandecer o nosso evento. Obrigado, professora Solange. Da mesma forma, gostaria de cumprimentar o Anderson por esse trabalho magnífico de fazer a linguagem brasileira de sinais para quem não tenha condições de nos ouvir. Da mesma forma, agradecer o gentil convite do Victor, o Victor foi a pessoa que me formulou o convite, cumprimentar tanto o engenheiro Marcelo quanto também o colega professor Rafael Chiusi, que fizeram os dois uma bela apresentação. Eu vou tentar ficar no intermédio dos dois. O Marcelo atacou mais do ponto de vista tecnológico, o Rafael atacou mais do ponto de vista humano, e vou buscar uma integração dentro da visão sociotécnica que eles salientaram, os dois, e vou procurar justamente fazer essa integração. Dois aspectos importantes que eu gostaria de abordar. Primeiro, de fato, na academia, aquilo que o engenheiro Marcelo fez referência de Indústria 4.0, na academia nós chamamos de transformação digital. De fato, nos Estados Unidos o termo é mais internet industrial. aqui no Brasil inicialmente era internet das coisas, que hoje também, agora nova política pública já é de transformação digital. Na Alemanha e a forte influência, evidentemente, da WEG, do setor industrial alemão, designaram como indústria 4.0, mas do ponto de vista acadêmico o termo correto é transformação digital. A transformação digital é uma transformação que foi de forma significativa, acelerada, agora no tempo da pandemia do Covid-19, ela já vinha em curso antes da pandemia, mas a pandemia acabou acelerando e muitas empresas que faziam planejamento estratégico de em dois, três anos fazer a transição para a transformação digital tiveram que acelerar em questão de meses em alguns setores, inclusive em questão de semana. O primeiro setor que de fato foi atingido pela transformação digital foi o setor de mídia e entretenimento. Na sequência, a parte de serviços e produtos tecnológicos também rapidamente foi atingido pela transformação digital. A área de telecomunicações, evidentemente, isso é visível em uma webconferência como essa que nós estamos utilizando aqui do StreamYard, mas seja o Zoom, seja o Meet do Google, seja o time da Microsoft, todos esses aplicativos que são de webconferência é uma evidência do que nós tivemos, digamos assim, com a pandemia, a utilização. A própria, só para ter uma ideia, um mês atrás, o Zoom ultrapassou em valor de mercado a IBM, quer dizer, a gigante IBM foi ultrapassada por um aplicativo de webconferência em termos de valor de mercado, só para ter uma ideia da importância, digamos assim, da transformação digital. Há vendas no varejo nos Estados Unidos, a venda, o e-commerce ultrapassou a venda já presencial, no ano passado cerca de 200 malls, que no Brasil nós chamamos de shopping, fecharam nos Estados Unidos, é uma tendência inexorável, porque na medida que eu tenho mais vendas eletrônicas, evidentemente, as vendas presenciais em grandes superfícies, elas acabam se reduzindo de forma significativa. Os serviços financeiros, com as fintechs, e agora, a partir de novembro, com o FIX, seguramente, nós vamos ter um impacto significativo da transformação digital em todos os setores, e no setor financeiro não vai ser diferente. Para se ter uma ideia, o Bradesco está planejando o fechamento de 1.200 agências já para 2021, justamente pelo impacto da transformação digital no setor financeiro. O setor de turismo e hospitalidade também é outro setor que já vinha sendo atingido antes da pandemia, mas que também agora, durante a pandemia, seguramente foi o setor mais atingido, durante o setor de turismo, o setor de tráfego, de transporte aéreo, o setor de hospitalidade, hotéis, bares, restaurantes, foram aqueles mais atingidos durante a pandemia. O setor de logística e transporte também é um setor que já vinha sendo atingido e seguramente pós-pandemia vai ter um impacto mais significativo. O setor educacional, todas as instituições de ensino, eu diria, fundamental, médio e superior, durante a pandemia, tiveram que migrar do presencial para o ensino remoto, algumas instituições não tinham, inclusive, eu diria, uma infraestrutura, não tinham uma cultura de ensino à distância, ensino remoto, tiveram que migrar, no caso da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que já tinha, digamos assim, uma rua para a educação remota, rapidamente migrou para a educação remota, o setor de serviços profissionais também está sendo atingido, o setor de bens de consumos embalados também vai ser fortemente atingido pela transformação digital, o setor de farmacêutico e de saúde, a saúde durante a pandemia seguramente foi um setor extremamente atingido, a consulta online passou a ser uma realidade, a telemedicina já vinha em curso, mas agora, durante a pandemia, tivemos ali um aumento significativo, o setor de manufatura, como foi bem apresentado pelo engenheiro Marcelo, então, só para a gente ter uma ideia, a indústria 4.0, que é o setor de manufatura, foi e está sendo fortemente atingido e seguramente nenhuma empresa, mesmo de pequeno porte, vai ficar à margem desse processo, o setor de energia e utilidade, o setor da construção civil e mais especificamente o setor imobiliário, as imobiliárias vão ser fortemente atingidas, as imobiliárias tradicionais estão perdendo terreno para as imobiliárias já com o formato digital e, evidentemente, o agronegócio também é um setor que vai ser atingido pela transformação digital. No final, o que é a transformação digital? Para a gente entender, a transformação digital é uma transição da era industrial para a era digital. Objetivamente, é isso. Na verdade, a gente acreditava que a era industrial teria finalizado já no final do ano 2000, dos anos, digamos assim, até o final do século XX, digo, mas, seguramente, a transição está se dando em 2020, justamente por causa da pandemia. Quer dizer, a pandemia acelerou o processo de transformação digital. E, na história da humanidade, lá na frente, em 2100, 2200, nós, digamos, vai ter na história que, em 2020, a humanidade saiu da era industrial para a era digital. E essa era digital, ela muda de forma radical, de forma disruptiva, tudo o que nós tínhamos até agora. O problema é que nós temos, e foi muito bem lembrado pelo professor Rafael, que a nossa cultura, o nosso mindset, quer dizer, o nosso modelo dental, está ancorado no modelo industrial. Mas nós temos que ter uma mudança rápida para um novo modelo, que é o modelo digital. A começar pelo tipo de negócio, os negócios que nós temos hoje, é o modelo fábrica, o modelo linear, o modelo pipeline, é muito bem, de certa forma, descrito também pelo engenheiro Marcelo, mas o modelo de negócio do século 21 vai ser o modelo em plataforma digital. Para a gente ter uma ideia, das dez maiores empresas do mundo, listadas nas bolsas, sobretudo dos Estados Unidos, mas de outros países também, sete já estão no modelo de plataforma digital. Então, todas as empresas serão plataformas. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no futuro, vai ser uma plataforma educacional de ensino superior, de ensino, pesquisa, extensão e outras coisas mais que nós vamos ter na futura universidade, porque a Universidade rubudiana também está com seus dias contados. Aquela universidade que nós conhecemos, que teve como sobretudo, digamos assim, objetivo central, formar pessoas para a era industrial, esta universidade está com seus dias contados, ela tem que mudar o seu objetivo. E, na verdade, aquela ideia de eu oferecer cursos para a sociedade também está com os dias contados, porque, na verdade, a sociedade vai exigir cidadãos e profissionais com competências digitais, que, de fato, as universidades hoje não formam as pessoas com essas competências. As competências digitais, infelizmente, no Brasil, como nós não temos ministro da Educação desde o início do atual governo, o Ministério da Educação foi relegado a um terceiro, quarto plano, nós não temos uma política pública no Brasil para implementar uma educação digital, para que tenhamos um ensino digital e uma aprendizagem digital, que tenha, digamos, como tem a Europa, como tem os países asiáticos, políticas públicas para fazer, adquirir competências digitais. Aliás, é uma das coisas que também vai mudar na educação, com a transformação digital, de fato, nós não vamos formar mais pessoas por conteúdos, nós vamos formar pessoas por competência e, sobretudo, em competências digitais. Essa é uma mudança radical, é disruptiva. Uma outra coisa também importante é que a transformação digital é um tripé. A maioria das empresas brasileiras estão dando relevância a uma coisa que é importante, mas não é o fundamental, que é a digitalização. Digitalização não é a transformação digital. transformação digital não é só tecnologia. E, muito bem salientado pelo professor Rafael, de fato, a tecnologia é um meio para nós alcançarmos um fim, que é a transição de uma era industrial para uma era digital. Mas, tem dois outros pilares que são fundamentais na transformação digital, que é por lá que a gente deveria começar, e não pela tecnologia. por isso que muitas empresas estão investindo muito e tendo poucos resultados, dando, digamos, preferência para a digitalização, que é apenas um dos três tripés da transformação digital. O primeiro tripé é social. E, nesse sentido, eu tenho que entender a influência que a transformação digital vai dar na vida das pessoas, na vida das organizações e na vida da sociedade como um todo. E esse é um aspecto importante. Eu tenho que entender esse novo contexto que nós vamos viver, sobretudo nos próximos dez anos, digamos, de 2020 a 2030, que é um horizonte significativo. Só para que a gente entenda, nos próximos dez anos, a humanidade vai ter um desenvolvimento tecnológico mais significativo do que todo o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos até 2020. Só para vocês terem uma ideia. quer dizer, os próximos dez anos vai ser disruptivo em termos tecnológicos para a humanidade. Os japoneses chamam de sociedade 5.0. Para não utilizar o termo indústria 4.0, eles utilizam o termo sociedade 5.0. E, como muito bem se alientou o Heitor, o Kendare, que é a federação, a confederação da indústria japonesa, definiu como estrutura e como estrutura dorsal da sociedade 5.0 japonesa, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o 17 ODS é a espinha dorsal da sociedade 5.0. Porque, se nós não tivermos sustentabilidade, de nada vai adiantar nós termos, de um lado, tecnologias digitais, de outro lado, competências digitais, as pessoas com competências digitais, se nós não garantirmos a sustentabilidade. Se nós continuarmos queimando as nossas florestas, queimando o Pantanal, não dando a devida atenção à sustentabilidade, seguramente, nós não vamos dar uma garantia para nossas futuras gerações. O segundo tripé importante é o organizacional. todas as organizações, sejam elas públicas, privadas, o terceiro setor, mesmo que não seja de uma forma explícita, seja de uma forma implícita, tem processos organizacionais. Processos, basicamente, é o como deve ser feito. E, evidentemente, as pessoas com as suas competências vão realizar esses processos. A dicotomia de processo está com atividades. de fato, as pessoas realizam tarefas que são microprocessos. Mas, objetivamente falando, os processos que nós temos hoje nas organizações, por exemplo, os processos organizacionais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul são processos analógicos. Eles terão que ser reformatados por um formato digital, que é outro bicho com outro pelo. E, nesse sentido, de fato, aquilo que era na indústria tradicional que, já com os avanços que o Japão implementou a partir da década de 70, 80, com o chamado o Kaizen, a melhoria contínua, o PDCA, o gerenciamento pelas diretrizes que nós trouxemos para o Brasil, aquilo que era a melhoria contínua com a transformação digital vai se transformar em inovação contínua. a inovação contínua, ela vai ser possível na medida que todos os processos organizacionais sejam digitalizados. Mas, além disso, não só os processos, mas muda também, como eu salientei anteriormente, o modelo de negócio. O modelo de negócio vai ser baseado em plataformas digitais. Tudo vai ser plataforma. Então, nós vamos ter plataforma para o setor agropecuário, plataforma para o setor de saúde, plataforma para o setor educacional, plataforma para o setor comercial, para o setor de mídia e entretenimento, tudo vai ser plataforma. E, nesse sentido, é importante salientar um dos aspectos que o Marcelo já fez referência, o chamado marketplace, tudo vai ser, por exemplo, eu posso ter uma lojinha, não tem problema, uma presencial, uma pequena lojinha, um pequeno armazém, uma pequena padaria, mas eu tenho que ter o meu negócio em plataforma digital. Eu tenho que botar o meu negócio num marketplace, porque essa é uma tendência inexorável, porque a economia digital, a era digital, assim vai exigir. E, se eu ficar único e exclusivamente com o meu pequeno comércio, ou com a minha pequena loja, a minha pequena padaria, somente no formato presencial, eu vou, infelizmente, fechar as portas. Uma outra questão também importante é que, de fato, as tecnologias, de alguma forma, o Marcelo já fez referência, mas eu quero salientar três tecnologias que o Marcelo não fez referência. Primeiro, o blockchain. Blockchain é que tudo que tiver transação, eu vou utilizar uma tecnologia chamada blockchain. De fato, o grande, digamos, desafio que nós vamos ter é a integração de pessoas, processos e tecnologia, como o Marcelo já fez referência. E isso, nós vamos utilizar os sensores. Até o final desse ano, o mundo vai ter 80 bilhões de sensores já instalados. Então, nós vamos ter sensores de tudo, sensores de presença, sensores de fluxo, sensores de tensão, sensores de pressão, sensores de temperatura, sensores auditivos, vai ter sensores de tudo. E esses sensores, que antes custavam centenas de dólares e com baixo processamento, agora eles custam centavos de dólares e com alta velocidade de processamento. Até 2030, no mundo, vai ter 800 bilhões de sensores instalados. Então, aquilo que o Marcelo fez referência, que é o IoT, que é a internet das coisas, vai se transformar em IOI, a internet de tudo. Tudo vai estar interconectado. Pessoas com pessoas, pessoas com máquinas e máquinas com máquinas. Como o Marcelo fez referência, as máquinas vão estar dotadas de inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela vai ter aprendizagem de máquina e a chamada aprendizagem profunda. E o pessoal de computação ainda não sabe de onde veio o termo. Eu vou explicar de onde veio o termo. Isso veio do Piaget. O Jean Piaget, ele diz que o ser humano aprende de duas formas, por assimilação e por acomodação. Aprendizagem por assimilação é uma aprendizagem de baixo custo cognitivo. Aprendizagem por acomodação é de alto custo cognitivo. Ela é mais complexa. A inteligência artificial do século XX, que nada mais era do que burrice natural, era uma aprendizagem de forma muito superficial, uma aprendizagem por assimilação, por reconhecimento de padrão, utilizando regras de produção do tipo se e então, if then, que era a chamada, digamos, que a gente sabe da lógica de proposições. Isto, a inteligência artificial do século XX fez. A inteligência artificial do século XXI, ela é baseada não mais em regra de produção, mas em redes semânticas, em redes neurais profundas. As redes neurais semânticas profundas, elas permitem que eu possa especificar quanto mais profundo eu for na rede neural. e isso vem da aprendizagem por acomodação do Piaget. O Piaget já dizia o seguinte, que quando eu recebo uma informação nova, essa informação, ela cria um desequilíbrio das minhas estruturas cognitivas. Eu tenho necessidade de reequilibrar as minhas estruturas cognitivas. Essa reequilibração das estruturas cognitivas, ela se dá por acomodação. e por isso que eu levo mais tempo para aprender coisas mais complexas, porque, de fato, eu não posso aprender única e exclusivamente por assimilação, tem que ser por acomodação. Pois bem, aprendizagem profunda, as máquinas dotadas de inteligência artificial vão ter. E, portanto, é importante que a gente considere uma coisa extremamente relevante. O que é que é aprendizagem profunda? É a capacidade que o ser humano hoje tem de processar informação e transformar em conhecimento. Pois bem, as máquinas dotadas de inteligência artificial também vão fazer a mesma coisa. Elas vão ter capacidade de processar informação e transformar em conhecimento. Coisa que, até agora, era reservada ao ser humano. E aí, uma pergunta que, inclusive, de certa forma, também, o professor Rafael já respondeu, e eu também quero responder, é que, de fato, se acreditava que a coisa mais importante que o ser humano tinha em relação aos outros animais era a capacidade cognitiva de processar informação e transformar em conhecimento. De fato, o ser humano, ele transforma dados em informação quando ele percebe. A percepção é que permite o discriminar entre os milhares, os milhões ou mesmo bilhões de dados que têm o ambiente no qual estou inserido, quando eu percebo, eu dou relevância e importância para o dado e transformo em informação. E eu, quando processo cognitivamente a informação, eu transformo em conhecimento. De fato, a capacidade cognitiva humana é que permite ele aprender. E o processo de aprendizagem nada mais é do que um processo cognitivo por intermédio do qual o ser humano transforma informação em conhecimento. Isso, somente, até agora, era o ser humano que fazia. Daqui para frente, as máquinas dotadas de inteligência artificial com uma aprendizagem profunda com o deep learning também vão fazer. E aí, aquela questão que foi colocada e que o professor Rafael já respondeu, de fato, é o seguinte, o que, só para salientar, que o ser humano tem uma capacidade que mesmo as máquinas dotadas de inteligência artificial nunca terão, que é a espiritualidade. O ser humano é um animal espiritual. Nós temos intuição. Então, os três domínios de aprendizagem que foram utilizados pelas teorias de aprendizagem do século XX, agora vamos ter um quarto domínio. Esses três domínios vieram de um pedagogo suíço chamado Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi criou as três prerrogativas, que eram os três Hs, RID, HEART e HAND, cabeça, coração e mãos. Ognição, o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio sensório-motor, que eram os três domínios que a teoria birrevorista, as construtivista, as sócio-interacionista, o construtivismo, todas as teorias de aprendizagem do século XX enfatizavam esses três domínios. O birrevorismo mais o saber fazer, o cognitivismo mais o saber e o construtivismo, o sócio-interacionista do Vygotsky, o construtivismo, mais o saber ser. Pois bem, agora nós temos um quarto domínio extremamente relevante, que é o saber pensar. Exatamente aquilo que o professor Rafael disse. A grande responsabilidade das universidades do futuro é ensinar os seus estudantes a pensar, a saber pensar. Ter pensamento sistêmico, pensamento crítico, pensamento computacional, pensamento matemático, pensamento relacional. O saber pensar é a competência mais importante do século XXI, da era digital. Porque os outros, as máquinas vão fazer melhor do que nós. Saber pensar é a capacidade que nós temos de intuir, de ter uma ideia, de pensar, de criar coisas novas. E isso as máquinas nunca terão. Porque as máquinas não são animais espirituais, mas elas serão, sim, dotadas de capacidade cognitiva, de transformar informação em conhecimento. E, por isso, que nos próximos dez anos nós vamos ter uma evolução significativa em termos de novos desenvolvimentos tecnológicos. E isso que eu gostaria de salientar. Uma outra coisa, também, que, Marcelo, não fez referência, mas é extremamente importante como tecnologia, é a chamada realidade mista. O misto entre a realidade virtual e a realidade aumentada. A realidade mista também vai ser muito importante, não só nas universidades, mas também no setor de produção, no setor industrial, digamos assim, digital. Junto com a simulação, particularmente, os processos de simulação que vão ser totalmente virtuais e baseados em realidade mista, virtual e aumentado, e também a tecnologia 3D, a manufatura 3D. Porque todos os processos de fabricação que nós conhecemos da era industrial, seja fundição, foramento, digamos, a parte de usinagem, trefilamento, tudo isso vai desaparecer. No século XXI, a tecnologia que nós vamos utilizar para fabricar vai ser a tecnologia 3D. E a tecnologia 3D vai ser utilizada, inclusive, na indústria da construção civil. os prédios serão construídos por uma grande máquina 3D. Há exemplos do que vai ser feito também em outros setores, digamos, da indústria. Vai ser uma produção digital 3D. Então, essa é uma tendência. E todos nós, todos nós, em três anos, não mais do que isso, terámos na nossa residência uma impressora 3D, mesmo que seja de pequeno porte. essa é uma, digamos assim, é uma tendência inexorável. Todos nós, daqui a três anos, eu vou estar aí em Campo Grande, fazendo uma palestra na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, há três anos atrás, eu disse que todos nós teríamos uma impressora 3D. E aí, todo mundo vai dizer, é, de fato, eu tenho uma impressora 3D lá em casa. E, finalmente, uma outra tecnologia extremamente importante, além de outras que, de fato, formam aquilo que se chama, digamos assim, de indústria 4.0, é a robótica colaborativa, os robôs inteligentes, os robôs dotados de inteligência artificial, com aprendizagem de máquina, porque eles vão interagir entre eles, eles serão autoprogramáveis. Esses robôs, eles vão ter capacidade de se autoprogramar, utilizando, evidentemente, aprendizagem de máquina, para fazer, digamos, uma interação de um robô com o outro. Uma outra questão, agora mais centrada no tema, cidades, que nós chamamos, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, de X, cidades humanas, mais humanas, mais inteligentes e mais sustentáveis. Para não ficar somente humanas e inteligentes, nós colocamos também o sustentável. Como é que eu construo um campo e uma cidade mais inteligente, uma região mais inteligente? O que foi desenvolvido na Europa, o que foi desenvolvido na Ásia, mesmo também na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, digamos assim, nós temos que adaptar para a realidade brasileira. E, nesse sentido, na realidade brasileira, aquilo que era um hexágono se transformou num autógono, porque são oito dimensões que temos que considerar no Brasil. A dimensão que já vinha, e, de certa forma, o professor Rafael já fez referência, é uma economia inteligente, quer dizer, eu tenho que buscar para a minha região, para a minha cidade, para o meu campo, uma economia mais inteligente. O que é uma economia mais inteligente? É eu ter mais, ser mais intensivo em conhecimento. Isso quer dizer o seguinte, hoje nós podemos incorporar mais conhecimento naquilo que a gente faz. Isso quer dizer o seguinte, nós temos que buscar empresas mais baseadas em ativos intangíveis. Ativos intangíveis, até um tempo atrás, não se dava relevância. Hoje, as empresas que têm maior valor de mercado são aquelas que têm mais ativos intangíveis. Os ativos tangíveis são bens patrimoniais. Os ativos intangíveis, eles são baseados em dados, informações, conhecimento e, evidentemente, inovação. Na medida que eu tenho conhecimento, eu gero inovação. Ativos intangíveis é aquilo que a literatura de aeroporto chama de capital intelectual. E o capital intelectual é formado também de um tripé. O capital humano, o capital relacional e o capital estrutural ou capital organizacional. em termos de ativos intangíveis, eu chamo a competência das pessoas, os seus relacionamentos internos dentro da organização e os seus relacionamentos externos fora da organização. Isso forma o diferencial competitivo do século XXI. Então, a economia inteligente é uma economia baseada em ativos intangíveis. É isso que agrega valor, aquilo que gera mais valor e que tem mais valor no mercado, porque é aquilo que eu entrego mais valor para o meu cliente, para o meu consumidor, para o meu cidadão se considerar, digamos, em termos da administração pública. A segunda coisa extremamente importante, a segunda dimensão, é uma governança inteligente. Eu até iria um pouquinho mais além do que o professor Rafael já fez referência de governo inteligente, falar de governança, porque quando eu falo, e é importante para os estudantes de administração, quando eu falo de gestão, eu olho para dentro da organização. gestão busca melhorar a eficiência e a eficácia organizacional, para que a organização seja mais competitiva. Quando eu falo de governança, eu olho para fora da organização. Gestão é intraorganizacional, governança é interorganizacional. E aí, eu tenho que olhar para duas dimensões que até agora não se dava grande importância, que é a efetividade organizacional e a relevância organizacional. Então, vejo vocês que é uma escada. Eu começo com a eficiência que a burocracia já tinha buscado, o Max Verde já tinha buscado, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com a falta de recursos, eu tinha que fazer mais com menos e eu busquei a eficiência. Num segundo momento, a gestão da qualidade buscou a eficácia, quer dizer, fazer mais com menos e melhor. foi a gestão da qualidade. Agora, olhando mais para fora, a gestão do conhecimento trouxe a efetividade para a organização ser mais efetiva e por isso que ela busca a efetividade. E o quarto nível da relevância é a gestão da inovação. É a ISO 56.002, que é a ISO que final de 2019 foi publicada, mas com a pandemia ela não teve grande relevância. sistemas de gestão de inovação, para eu ir na direção da chamada inovação contínua. A terceira dimensão que eu tenho que buscar numa cidade mais humana, mais inteligente, sustentável, é uma inclusão social. E isso é muito próprio do Brasil, porque no tempo de pandemia a gente viu o quanto nós tínhamos de pessoas no Brasil que estavam desassistidas, estavam fora inclusive do Bolsa Família. Efetivamente, nós tivemos a necessidade de ter um auxílio emergencial para essas pessoas que estão fora da nossa sociedade de consumo. Nós temos 212 milhões de habitantes, mas o Brasil não tem mais do que 100 milhões de consumidores. Mais de 100 milhões de brasileiros estão fora da nossa economia de mercado. E, consequentemente, nós temos que fazer um esforço para que tenhamos uma inclusão social para permitir que a nossa economia de mercado se amplifique. e isso eu faço com uma cidade e com um campo mais inteligente. Existe maneira para isso, nós vamos falar a respeito logo na sequência. Outra coisa extremamente importante numa cidade e num campo mais inteligente, mais humano e mais sustentável é o meio ambiente. Eu tenho que levar em consideração que o Brasil é o único país do mundo que ainda tem fronteiras agrícolas não exploradas. é o país que detém a maior floresta tropical do mundo. Isso é um ativo, isso é um diferencial. O primeiro país hídrico do mundo é o Canadá, o segundo é o Brasil. O problema é que a maior parte dos recursos hídricos do Canadá são gelo, como já fez referência o Rafael. Mas só para dizer para o Rafael, se ontem estava hoje um grau em Toronto, hoje pela manhã também estava um grau aqui em Santa Catarina, Marcelo. E agora em Florianópolis está 14 graus. só para a gente ter uma ideia do que é o Brasil. O Brasil, quando a gente fala o Brasil, a gente acha que é 30 graus. Não, aqui no Sul a temperatura é outra. Hoje, inclusive, não nevou, mas teve vigiada no Planalto de Santa Catarina, só para a gente ter uma ideia. Então, esta é uma questão importante, a preservação do meio ambiente. Isso é um ativo extremamente relevante, não só para as gerações futuras, mas também um ativo para o Brasil se transformar efetivamente num país desenvolvido. Uma outra dimensão que no Brasil dispensa comentário é a questão da segurança. Nós temos que ter mais segurança no nosso país e um dos diferenciais que nós temos é o que a natureza nos deu, que a gente pode ter um turismo extremamente, digamos assim, versátil no Brasil, mas nós não vamos trazer estrangeiros para cá com a insegurança que nós temos na nossa cidade e também no nosso campo. Então, nós precisamos melhorar a nossa segurança, reduzir a criminalidade, reduzir, e eu não reduzo a criminalidade dando mais armas para as pessoas. Isso é um equívoco. Isso não deu certo em nenhum país do mundo. Quem defende, digamos, mais armas está defendendo uma insegurança. Se eu quero aumentar a segurança, eu tenho que reduzir, evidentemente, o número de armas, sobretudo, na mão dos bandidos. E eu tenho que ter um maior rigor em relação aos bandidos. E não o que nós temos no Brasil, que em termos, digamos assim, nós temos um supremo que solta o maior traficante do mundo, digamos assim, simplesmente porque entendeu que ele tinha o direito a, digamos, a responder em liberdade. é evidente que esse traficante vai se evadir. Uma outra questão extremamente relevante, uma dimensão a ser considerada numa cidade inteligente, é a questão da mobilidade. A mobilidade tem que ser inteligente, mas quando a gente fala de mobilidade, não é para automóveis, são para as pessoas. É um absurdo nas cidades brasileiras que a gente faz avenidas amplas, largas, para os automóveis e passeios para as pessoas extremamente constrangidos e muito, muito mal mantidos. Evidentemente, eu não sei como as mulheres com salto alto conseguem se deslocar nos passeios das grandes cidades brasileiras, porque é um desafio, porque nós não temos, digamos assim, o que tem nos países mais desenvolvidos, uma preocupação com o pedestre, com o humano. e essa é uma das questões importantes. Se eu quero ter uma cidade mais inteligente, eu tenho que pensar a mobilidade para as pessoas. Mobilidade, evidentemente, para pedestre, para ciclista, para veículos, sobretudo, coletivos, menos individuais, porque isso também é uma coisa extremamente relevante. Outra dimensão também importante, para fecharmos o nosso autógono, é o lugar inteligente. O lugar tem que ser bacana, seja a cidade, seja o campo. Tem que ser bacana, tem que ser um lugar que as pessoas gostariam de estar. Eu digo porque Florianópolis é uma cidade muito atrativa, porque a natureza nos foi extremamente, digamos assim, eu diria, nos presenciou com uma ilha, com 42 praias, com um clima muito agradável, para vocês terem uma ideia, nós não tivemos ainda, este ano, a temperatura até agora tem sido 22, 23 graus, no máximo. Amanhã, a temperatura máxima vai ser 20 graus, começa com 14 graus de manhã, temperatura máxima, 20 graus. Nós já estamos em novembro. Isso mostra, digamos assim, que é um clima agradável. Agora, se eu não tiver o cuidado de preservar o lugar, de fazer um lugar que seja atrativo para as pessoas que aqui moram e para as pessoas que aqui nos visitam, evidentemente, as pessoas vêm uma vez e não vêm mais. Então, é importante ter uma preocupação com o lugar. Lugar bacana, aquele lugar agradável, aquele lugar e as pessoas para diferenciar do meio ambiente, porque o meio ambiente é o que a natureza nos deu. O lugar inteligente é aquele que o ser humano constrói. Praças, as praças têm que ser agradáveis. Tudo que é bem comum, tudo que é comum, como salientou a ele no Ostrom, deve ser bem preservado para as pessoas, evidentemente. como fez referência o professor Rafael, não pode ser dilapidado. E a gente consegue identificar uma cidade mais inteligente de uma cidade menos inteligente. Os bens públicos são depedrados. A cidade é toda, digamos, cheia de... Eu nem falo de grafite, porque o grafite ainda é bem-vindo. É arte. Agora, pichação não é arte. Não vem uma história de dizer que uma cidade totalmente pichada é uma cidade, digamos assim, inteligente. Não é. Efetivamente, não é. E, finalmente, para fechar o autógono, a identidade. Nós temos que ter uma identidade, seja na cidade, seja no campo. Identidade, porque o ser humano é um animal de tratamento simbólico. Os símbolos são importantes para, de fato, identificar seja uma instituição, uma organização, seja uma cidade e seja, evidentemente, uma região, um campo. Então, essas são as oito dimensões. Agora, eu até pensei que o professor Rafael ia fazer referência, mas, então, rapidamente, eu vou fazer. Como é que nós podemos, digamos assim, fazer um estudo numa determinada região, numa determinada cidade, ou mesmo num bairro, para transformá-lo mais inteligente? o que a gente tem que fazer é utilizar, pode ser um design mais simplificado, duplo diamante, por exemplo. O método duplo diamante, ele trabalha primeiro com o problema e depois com a solução. Eu posso, digamos assim, pegar essas oito dimensões, é isso que nós fazemos aqui no Laboratório X do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. sempre pegamos um bairro da cidade de Florianópolis, já fomos para o Rio de Janeiro também, já fomos para Camboriú, temos feito em diversas regiões de Santa Catarina e eu queria fazer, ao final, só a referência à Ponte Ersiluz, que relativamente recente foi revitalizada, só para salientar que todo o entorno da ponte foi construído pelo Laboratório de Cidades Mais Humanas, Mais Inteligentes e Sustentáveis da Universidade, do EGC, utilizando justamente essa metodologia. O que é que a gente faz? A gente pega, divide a turma em oito equipes, é feito num formato de workshop, uma semana full, de segunda à sexta-feira, e o mesmo número de estudantes de mestrado e doutorado, nós trazemos pessoas que sejam representativas normalmente da sociedade civil organizada daquele bairro, daquela região, e que participam ativamente dessa metodologia do duplo diamante. O duplo diamante, para quem não conhece, é o seguinte, eu estruturo, primeiro, eu busco, digamos assim, levantar todos os problemas relativos àquelas oito dimensões. Então, por exemplo, economia inteligente. Então, eu busco encontrar todos os elementos de economia inteligente que possa revitalizar aquela região. Evidentemente, metade do grupo que vai trabalhar com economia inteligente são acadêmicos, mestrando e doutorando, e metade da sociedade civil organizada, num formato de coprodução. Esse é o grande desafio da universidade do século XXI. A universidade não pode mais ter a pretensão de produzir para a sociedade. A universidade tem que produzir com a sociedade. É em coprodução com a sociedade. Essa é a grande sacada da universidade digital. É uma universidade que não empurra mais o formando para a sociedade. O formando, ele é puxado pela sociedade. é a chamada Lean Education. Então, nesse sentido, eu pego cada uma dessas dimensões do X que eu fiz referência e vou identificar todos os problemas, utilizando, evidentemente, todos os tipos de criatividade que eu posso utilizar, brainstorm, buy height, não importa o processo de criatividade, não se preocupe, digamos assim, com o número de problemas. Primeiro, eu abro toda a possibilidade de problemas. é definição de problema, identificar problema, identificar problema. E aí, depois, isso aí é feito, digamos assim, em etapa, depois o grupo tem que agora, naquela dimensão, identificar qual é o problema mais relevante. Então, eu primeiro identifico o problema e depois eu defino o problema. Uma vez definido o problema, eu vou buscar as soluções para aquele problema. da mesma forma como para o problema, eu vou buscar todas as soluções possíveis. Quer dizer, eu abro, então eu vou buscar desenvolver como é que eu vou resolver. E depois, eu tenho que chegar na entrega. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que saber qual é a solução dentre as várias que o grupo identificou, qual é aquela que vai ser adotada. se eu fizer isso de forma sistemática e contínua para as oito dimensões de uma cidade ou campo mais humano, inteligente e sustentável, eu vou conseguir transformar aquela região, aquele bairro ou, eventualmente, a cidade como um todo. É claro que, para isso, eu preciso de um pouco mais de tempo e, seguramente, mais de recursos. Mas, objetivamente, nós já fizemos aqui em Florianópolis, em várias regiões. Fizemos, então, era isso que eu queria contar para vocês, para fechar a minha exposição, nos acessos, tanto insular como do continente, da Ponta Terce Luz, que é o ícone de Florianópolis, todo mundo conhece Florianópolis por causa da Ponta Terce Luz, e tudo aquilo que nós propusemos, a Prefeitura de Florianópolis utilizou o chamado IPUF, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, que trabalhou junto conosco, utilizou para fazer os acessos dos dois lados da ponta. O mesmo nós fizemos na Lagoa da Conceição, fizemos também na SC401, próximo do Primavera Garden, fizemos, agora, um novo terminal do aeroporto, também foi recentemente inaugurado no final do ano passado, então, nós fizemos isso tudo lá, para cada região nós utilizamos a mesma abordagem e produzimos, digamos assim, em comprodução com a sociedade civil organizada daquela região. Então, só para fechar, eu salientaria, digamos assim, a contribuição tanto do Marcelo quanto do Rafael, que, de fato, é uma tendência que nós estamos vivendo, é importante que a gente considere que essa tendência é inexorável, que nós não temos como surgir dela, temos que, nós que somos acadêmicos, temos que entender isso que está ocorrendo, a universidade, infelizmente, tem sido muito refratária à transformação digital, é importante salientar que nós temos convivendo hoje três gerações, a geração dos nativos digitais, a geração dos convertidos digitais, que somos nós, mas nós temos uma parcela significativa da universidade, que são os refratários digitais, aqueles que negam a necessidade de eu fazer a transformação que toda a sociedade vai ser impactada, e a universidade não vai ser diferente. Eu não posso ser um negacionista, nós já temos muitos negacionistas, os negacionistas são os terraplanistas, o anti-ciência, aqueles que negam a evolução da sociedade, nós temos que acompanhar e entender o que está ocorrendo e dela aproveitar para permitir que a gente tenha um país mais justo, mais solidário e, sobretudo, evidentemente, com melhores condições de vida para a sua população. E isso só se faz, evidentemente, eu acreditando na ciência, acreditando na educação. Sem educação, evidentemente, não há solução. e a educação, infelizmente, ela vai ser cada vez mais digital. Então, quando eu fiz referência à inclusão social, um dos grandes desafios é a inclusão digital, porque a inclusão digital é a que vai permitir a maior inclusão social da sociedade brasileira. Basicamente, era isso, e agora faço a palavra à professora Sibeli para fazer as devidas traduições e à professora Solange também. Muito obrigado. Desculpa o tempo que eu passei. Obrigada, professor. A gente estava aqui coletando as perguntas. Então, para quem está nos assistindo, eu agradeço a presença de todos. A gente tem muitas pessoas que foram entrando no decorrer do evento. Então, estão mandando os parabéns para os nossos três palestrantes da noite. Acho que a gente aprendeu muito hoje, né? Acho que tem um ponto. O Marcelo encerrou a fala dele deixando alguns desafios para a gente. E esses desafios têm muita relação com esse processo de transformação que o professor Rafael mencionou e que o professor Neri também mencionou na fala dele, né? Então, esse processo de transformação que passa pelo humano por nós, né? E aí, eu gostaria de ressaltar, né? O professor Neri na fala dele, falou, o Rafael também, da importância da multidisciplinaridade, da formação de competências. O IGD é um grande desafio porque a gente tem várias áreas aqui reunidas, né? Então, nós temos alunos, professores, profissionais de várias áreas. E a gente entende, né? Que isso é importante para essa formação, né? Dessas competências que o professor Neri falou, né? Do saber pensar, essa questão do trabalho, das competências digitais. E a pergunta que chegou, né? Eu vou começar de trás para frente, eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo e para o Rafael. Para o Marcelo, acho que fica melhor, depois a Solange faz uma para o Rafael, pode ser, Rafael? Da professora Daniele Autofilipe, do campus de Aquidauana, Marcelo. Ela pergunta, né? Como é que você vê, então, o papel da universidade na construção de cidades mais inteligentes? Acho que esse é um espaço de diálogo nosso também, né? Enquanto universidade, enquanto empresa, qual é o nosso papel nesse processo, na concepção empresarial? Claro, tem a questão da formação tecnológica em si, que é muito importante, não sei se foi o Rafael ou o próprio professor Neri que comentou algo desse tipo, o conhecimento, as pessoas têm que ter esse know-how, esse conhecimento, mas eu estava até referindo agora no chat privado daquela questão, por exemplo, das lideranças, né? Então, os líderes hoje, quanto mais informações a gente vai ter, mais acessível, então, o líder não é mais aquele que detém a informação, e detém o conhecimento sozinho, né? Então, cada vez mais, ele vai ter que ser um agente de convencimento, de buscar o entendimento do negócio como um todo com os diversos, com as diversas equipes, né? E o que a gente tem visto aí, pelo menos o que eu tenho percebido, é que, da mesma forma que a gente tem na automação, né? Que os processos, eles não são mais em forma de pirâmide, né? Em forma de hierarquia, a gente tem, isso a gente tem em alguns estudos que a gente fala sobre isso no processo de digitalização ou das tecnologias de IoT em indústria 4.0, também a gente vê isso na questão da liderança, né? A gente não vai ter mais a estrutura hierárquica, né? E nós vamos ter uma estrutura onde essa liderança, ela navega de acordo todo com a área, né? E com a área de conhecimento, né? Então, cada vez mais a hierarquia, né? Aquele chefe supremo que está lá no pedestal, ele vai cada vez menos ter relevância, né? Então, ele vai ter que construir mais com as pessoas do que sempre. Então, acho que é um pouco isso daí. Perfeito, Marcelo. Solange? Obrigada, Marcelo. A pergunta que eu vou estar refazendo agora foi feita pelo Paulo Schotten e eu vou estar direcionando ela ao Rafael, que ela foi feita a ele. A pergunta é a seguinte, é possível estabelecer uma comparação entre o Brasil e o Canadá no que diz respeito à necessidade dos avanços da cidadania e a prevalência de uma visão mais coletiva em detrimento do individual? E se a tecnologia não tem fomentado justamente o contrário? Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. Eu vejo, quando eu olho para os estudos de cultura, a gente tem uma ideia nós brasileiros de que a gente faz parte de uma cultura bastante coletiva. E a gente normalmente tem essa ideia porque a gente sempre tem essa quando as pessoas do exterior vêm para o Brasil eles tendem a nos descrever como muito carinhosos, muito afetivos e tal. Então a gente imagina que a gente tem uma cultura bastante coletiva. A gente no Brasil hoje morando fora há algum tempo e já tendo convivido com várias culturas a gente não tem uma cultura coletiva. A gente no Brasil hoje tem uma cultura individualista e isso está cada vez mais claro. A gente tem uma cultura que privilegia o eu vou cuidar do meu e você cuida do seu e eu lembro há um tempo atrás teve uma carta que um americano escreveu explicando muito sobre isso. se for para a minha família aí eu sou coletivo mas se for para o outro para o meu vizinho aí a coisa muda de figura. Eu acho que a gente tem muito espaço para avançar tem muito espaço para melhorar só que essa consciência coletiva ela não vai surgir porque a gente quer ela vai surgir porque a gente teve lideranças eu vou fazer um gancho aqui com o que o Marcelo estava falando porque eu concordo com ele a gente vai ter uma liderança que mostra pelo exemplo que quando você se preocupa com o coletivo aí a coisa enquanto sociedade a gente evolui eu vou dar um exemplo do que eu vi na pandemia no Brasil e do que eu vi na pandemia no Canadá e só lembrando que eu estou sozinho aqui no Canadá e minha família inteira está aí no Brasil então antes que porque eu quando eu ia no no Facebook ou tal eu comentava o pessoal comentava sempre me criticava assim mas agora você está no Canadá é fácil falar não, não é fácil falar meu passaporte ainda é azul minha mãe ainda mora em Baté minha irmã meu irmão mora aí em Santa Catarina então uma coisa que eu vi é o que aconteceu aqui na pandemia no Canadá a gente tem o primeiro ministro que é do governo liberal que é um governo mais esquerda e o nosso primeiro ministro o nosso ministro da província de Ontário é da direita bom num cenário desse no Brasil a gente já sabe o que que aconteceria e foi uma surpresa enorme quando eu vi na televisão um dia o primeiro ministro elogiando o trabalho do nosso ministro de Ontário que é do governo de extrema direita elogiando o trabalho do ministro de Ontário no combate à pandemia bom cinco dias depois uma semana depois o ministro da província de Ontário foi à televisão elogiar o governo federal que é de esquerda pelo combate ou seja estava todo mundo na mesma página estava todo mundo visando o que era melhor para a população os meus vizinhos aqui eu tenho dois vizinhos que são extrema direita eu tenho dois vizinhos que são extrema esquerda e eu conheço todos eles porque a gente mora na mesma rua ninguém em momento algum ficou criticando um ao outro se ia usar máscara se ia tomar remédio se podia sair de casa se não podia todo mundo falou bom vamos fazer o seguinte todo mundo faz a sua parte a gente sai desse negócio o mais rápido possível então essa consciência coletiva eu acho que que é o caminho para que a gente evolua enquanto sociedade no Brasil mas é claro que isso vai começar lá pela liderança então eu concordo com o professor Neri quando ele fala dessa se a gente descreditar as instituições universidade ciência e tal e a gente for cada um cuida do seu e o problema é seu se você tem eu não vou te ajudar eu acho que esse é um é um caminho para uma destruição muito rápida eu acho que o brasileiro tem muita coisa boa por exemplo esse calor essa coisa de se relacionar é uma coisa muito interessante contanto que a gente tenha essa figura maior em vista esse bem-estar coletivo então eu diria a professora Solange que é um caminho é uma avenida enorme para a evolução enquanto sociedade desde que a gente tenha lideranças que nos indiquem que esse é o caminho a ser feito porque enquanto a gente tiver liderança que vai mais pela divisão do que pela unificação bom a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos eu estou aqui acompanhando enquanto a gente está falando eu também estou com uma outra aba aberta acompanhando as eleições nos Estados Unidos porque isso interfere e muito aqui para a gente eu estou aqui a 30 minutos nos Estados Unidos então interfere muito e a gente está vendo o exemplo do que pode acontecer e quais são as consequências de não cuidar do coletivo ótimo obrigada Rafael muito bom acho que essa questão da consciência coletiva e ela caminha junto com aquilo que você colocou de governos mais inteligentes e a gente precisa trabalhar nós muitos de nós trabalhamos aqui nos cursos de administração e trabalhar também com essa perspectiva formativa do cidadão nas universidades e desde os anos iniciais então a gente precisa trabalhar muito essa questão de entender que o que é público não é aquilo que é do outro é aquilo que é de todos nós mas nesse sentido todos temos responsabilidade e para vivermos bem todos temos que ter esse cuidado com a cidade e com as pessoas principalmente tem mais uma pergunta aqui que vai mudar um pouquinho o foco e vai mais para a questão da digitalização que é para o professor Neri é uma pergunta do professor Marco Antônio ele pergunta o seguinte professor como é que os pequenos negócios os negócios das pequenas cidades países periféricos vão sobreviver a essa disrupção pela transformação digital vai ser um processo que permitirá a inclusão e a humanização e aí junto com isso também tinha uma pergunta aqui do nosso aluno Sandro ele perguntou se o caminho para a transformação digital está condicionado à educação e qual seria então a expectativa do Brasil em relação a esse tempo para alcançar essa transformação duas boas perguntas professora Sibeli mas primeiro só abordando a pergunta do professor Marco Antônio de fato a digitalização ela é baseada em tecnologia transformar utilizar tecnologias digitais para permitir justamente que aquilo que era feito de forma analógica possa ser feito de forma digital as tecnologias digitais na verdade são nove tecnologias que dá a base para eu digamos assim o chamado sistema ciberfísicos o ciberfísico quer dizer o seguinte é que eu tenho aquilo que é físico tudo aquilo que eu consigo de alguma forma manipular para utilizar o termo que a gente utiliza mais e se eu consigo interconectar tudo aquilo que eu consigo tocar de alguma forma manipular se eles estão interconectados por isso que uma palavra-chave que vai aparecer muito é conectividade qual é a conectividade vocês vão escutar falar muito de interoperabilidade quer dizer a possibilidade de diversos equipamentos mesmo equipamentos tradicionais eles podem ser devidamente digamos assim revitalizados mesmo que seja uma máquina antiga ela pode ser revitalizada para um processo de digitalização e permitir que ela evidentemente se conecte o nosso selo vem referência ao CLP o próprio CLP vai desaparecer com esse processo de digitalização de transformação digital os CLPs também vão desaparecer vai existir uma nova tecnologia para permitir digamos assim a conectividade então objetivamente falando dependendo do tipo de negócio e é isso que é importante eu não preciso começar pela tecnologia eu tenho que terminar pela tecnologia porque a tecnologia vai ser o meio por intermédio do qual eu vou chegar lá mas eu posso começar primeiro pelo social passando pelo organizacional para chegar no tecnológico o que a maioria das empresas estão fazendo de forma equivocada é começando pelo tecnológico e aí eu vou gastar muito dinheiro e vou tendo vou ter pouco retorno se eu começar de forma correta pelo social e depois indo para o organizacional aí depois eu vou de forma mais seletiva fazendo os investimentos em tecnologia que com toda certeza eu vou ter que fazer mas aí eu vou digamos fazendo isso de forma efetivamente transitória porque insisto transformação digital é uma transição de uma era industrial para uma nova era que é a era digital agora essa transição ela não precisa ser feita do dia para a noite se eu tenho um pequeno negócio eu tenho que saber como é que eu posso fazer mas objetivamente se eu tenho uma pequena digamos assim lojinha eu já posso ter digamos assim uma venda dos meus produtos no marketplace quer dizer eu continuo com o meu negócio de fato presencial mas eu já vou migrando gradativamente para o digital eu tenho um restaurante presencial mas eu posso gradativamente fazendo digamos assim utilizando um iFood utilizando uma plataforma migrando o meu negócio para entregas domésticas também com agora no tempo da pandemia então objetivamente é o seguinte a maneira de fazer sem que eu tenha que de saída fazer um grande investimento aí vem a pergunta do Sandro que de fato conecta quando o professor Marco Antônio é que de fato aí é imperativo passa pela educação quer dizer eu tenho que de fato entender primeiro o que é que é a transformação digital entender que a transformação digital vai exigir das pessoas competências digitais e o que é mais importante não adianta mais eu formar pessoas por conteúdo não adianta um curso de engenharia eu sou engenheiro mecânico eu ter cálculo 1 cálculo 2 cálculo 3 cálculo 4 cálculo 5 física 1 física 2 acabou nós vamos ter se a gente quer ter um modelo olhando para a Finlândia a Finlândia é o país mais adiantado hoje nessa área de educação digital o que é que a Finlândia fez acabou no ensino fundamental no ensino médio e no ensino superior a Alto Universo de Helsinki ela está liderando esse processo eu formo por competência eu identifico quais são as competências que aquele profissional deve ter e eu de fato não trabalho mais com disciplinas eu trabalho com interdisciplinas ou com transdisciplinas vou dar um exemplo ao invés de eu ter para o curso de engenharia a disciplina de cálculo 1 a disciplina de física 1 e a disciplina de ciência da computação eu crio uma interdisciplina que eu vou chamar digamos digamos assim modelagem do mundo físico o que é que é modelagem do mundo físico para eu modelar o mundo físico eu vou precisar de cálculo 1 de física 1 que é estática e vou precisar de computação então objetivamente é isso quer dizer eu não vou trabalhar mais por disciplinas é importante que a academia entenda que a universidade entenda a disciplina vai desaparecer ou vai ser interdisciplina ou vai ser transdisciplina o conhecimento disciplinar é uma coisa que vem desde o renascimento mas foi digamos extremamente relevante extremamente importante na sociedade industrial capitalista no mundo digamos assim voltado para o individualismo como muito se alientou bem digamos o professor Rafael mas hoje os profissionais eles não podem ser mais individualistas eles têm que ser coletivistas colaboracionistas trabalhar de forma compartilhada em equipe em times porque é assim que as empresas já estão trabalhando a WEG já trabalha dessa forma aliás eu queria fazer só uma observação valeria a pena não sei se o professor Rafael conhece Jaraguá do Sul se conhecendo Jaraguá do Sul a gente vai ver o que é que é uma cidade diferente no Brasil onde o coletivo está acima do individual é uma cidade que salienta sobremaneira a coletividade o homem público em Jaraguá do Sul ele entende o que é que é trabalhar para a coletividade os empresários de Jaraguá do Sul eu diria que a cidade de Santa Catarina que tem mais capital social é Jaraguá do Sul Pomerode essa região digamos assim que tem uma forte colonização alemã espírito coletivo solidário evidentemente é diferente não é a realidade do Estado como um todo mas só para salientar digamos assim porque uma empresa como a WEG está em Jaraguá do Sul uma Marisol tantas outras empresas de grande porte que tem ali e que fazem uma diferença significativa e isso é importante é uma cidade que não tem desemprego ao contrário eles vão buscar pessoas em outras cidades para trabalhar em Jaraguá do Sul porque o coletivo é mais importante do que o individual e a universidade tem que entender isso um curso de administração não forma mais um profissional individualista tem que formar um profissional um profissional colaboracionista um profissional digamos de compartilhamento de conhecimento o conhecimento é um ativo que cresce quando compartilhado se eu tenho conhecimento e eu não compartilho ele perde valor ele vira informação e quando eu compartilho ele vira sabedoria quanto mais eu uso o meu conhecimento mais sábio eu sou quanto mais eu compartilho e é isso que nós temos que ensinar para os nossos estudantes que eu nem chamo mais de aluno aluno é aquele que aprende passivamente estudante é aquele que aprende ativamente o foco agora tem que ser na aprendizagem menos ensino e mais na aprendizagem com metodologias de aprendizagem ativas onde a iniciativa é mais do estudante do que do professor o professor tem que ser único e exclusivamente um facilitador do processo de aprendizagem objetivamente é isso perfeito professor Neri a gente sempre fala isso para os nossos estudantes né enquanto você estava falando eu estava falando olha só pessoal é isso mesmo né então acho que vocês todos nos trouxeram né muitas questões né para a gente trabalhar na universidade não só né então aqui participando com a gente né nós temos profissionais que já estão no mercado né e vocês trouxeram também essa perspectiva essa necessidade das pessoas continuarem aprendendo acho que essa transformação ela passa né por esse processo também de uma aprendizagem contínua né professor Neri falou de Jaraguá do Sul a minha primeira visita técnica enquanto estudante foi em Jaraguá do Sul eu saí do Paraná e fui lá em Jaraguá conhecer uma empresa de Jaraguá muito legal Marcelo e a WEG né por ter participado com a gente pela sua disponibilidade acho que dado o adiantado da hora não é Solange nós vamos precisar fazer então uma rodada de encerramento já são 22h30 no horário de Brasília gostaríamos de ficar papiando um pouco mais né mas a gente tem pessoas de todo o Brasil aí então vou passar a palavra para cada um de vocês depois a Solange fala e aí a gente vai encerrando vai caminhando para o encerramento Marcelo Marcelo eu vou te dizer obrigado Marcelo aí já liguei já o microfone mas eu já acabei de colocar no chat ali um um agradecimento a todos aí obrigado é é a todos aí prazer em conhecê-los né e ter podido interagir com com todos vocês é o professor comentou aí sobre Jaraguá eu sou de Minas Gerais eu sou natural de Juiz de Fora Minas Gerais vim aqui pra Jaraguá em 95 depois eu tive morando sete anos em Portugal e agora eu voltei em 2010 eu voltei voltei pra Jaraguá e realmente o professor tem razão aqui é uma cidade realmente diferente né e o coletivo é importante realmente e e é isso eu acho que a gente a gente realmente tem que até a Sibeli agora comentou do aprendizado contínuo né eu trabalho há 25 anos na WEG e em março de 2020 eu assumi o departamento de venda de soluções digitais tendo trabalhado a minha vida inteira na própria WEG com automação industrial mas automação industrial no mundo dos produtos né do hardware né então agora a gente está aprendendo todo uma todo conhecimento novo depois de divide 5 anos de casa ter um desafio né então Sibeli até perguntou aí agora há pouco né qual que era o que que esperava as empresas eu acho que os profissionais tem que ter essa vontade de aprender cada vez mais que eu acho que é importante nessa era digital que nós estamos nós estamos estamos vivendo aí né então muito obrigado a todos aí uma boa noite hein obrigada Marcelo Rafael bom meu meu recado final é é que essa essa mudança que a gente tem é que a gente tem discutido aqui hoje ela não vai acontecer porque você quer porque você deseja que ela aconteça ela vai acontecer porque você tomou atitudes pra fazer acontecer eu sei que às vezes é muito difícil você olhar e você não vê a luz no fim do túnel porque os exemplos não são bons porque eles vêm lá do topo não são bons a gente ainda tem é 2020 e a gente ainda tem a gente enfiando dinheiro no bom sendo pego lá pela polícia federal com dinheiro parece que eu tô falando da década de 90 enfim o que eu queria dizer é que o exemplo começa com você e por mais e essa é a moralidade da situação por mais que seja difícil quando a gente vê os exemplos a gente fala assim é fácil se descreditar e falar assim ah se todo mundo rouba eu também vou roubar a nossa famosa lei de Gerson né apesar de coitado do Gerson acho que foi injustiçado um pouco nessa situação toda mas ele ele começa com você ele começa com atos micro de comportamento no dia a dia e essa coisa ela se contamina sabe é isso que eu que eu tento ensinar para os meus filhos é isso que os meus filhos vão ensinar para os colegas dele então eu sei que às vezes é difícil mas se a gente quer cidades inteligentes humanos mais inteligentes a gente tem que começar a se comportar como humanos mais inteligentes então é assim vai dormir com isso e acorda tentando contagiar mais pessoas nesse sentido é isso obrigado pelo convite de novo perfeito Rafael obrigado a você né pela disposição passo a palavra para o professor Neri então professor valeu professora Sibeli primeiramente agradecer o gentil convite do Vito o Vito fez doutorado conosco aqui na Federal de Santa Catarina eu tive a satisfação de ser professor do Vito então Vito muito obrigado pelo gentil convite cumprimentar agradecer também a professora Sibeli da professora Solange da mesma forma agradecer o Anderson pela gentileza aí da tradução em linguagem brasileira de sinais e também agradecer a presença do professor Rafael do Marcelo que permitiu esse painel aí bastante proveitoso mensagem que eu diria que eu deixaria Sibeli é que de fato a academia ela precisa interagir mais com a sociedade precisa sair do digamos assim do nós temos uma pretensão que é às vezes exagerada o conhecimento prático o conhecimento da realidade ele é muito rico e mais complexo do que o conhecimento teórico que nós desenvolvemos na academia o conhecimento teórico nada mais é do que uma simplificação intencionalmente empobrecida da realidade a realidade é muito mais rica e muito mais complexa então se a universidade quer crescer ela tem que coproduzir com a sociedade ela tem que buscar uma interação mais forte com a universidade e nós temos que sair da redoma de vidro na qual nós encontramos para melhorar a universidade brasileira a universidade precisa disso e a sociedade brasileira as empresas brasileiras sobretudo a de pequeno médio e forte precisam disso e não há pecado algum esta é uma mentira que foi contada para nós de que nós não podemos interagir com o sistema produtivo isso é uma bobagem quem paga a universidade pública é a sociedade brasileira e isso que a gente tem que entender então eu tenho feito isso uma espécie de catequese até porque sou cristão sou católico então eu procuro realmente transmitir esses digamos assim esses princípios éticos e morais e eu acho que só vamos ter uma sociedade mais justa mais humana mais inteligente mais sustentável se de fato a universidade desempenhar esse papel se a universidade ficar afastada da sociedade vai ser muito difícil porque sem educação não tem solução e a educação vai ser cada vez mais digital então é importante que a universidade incorpore esses novos desafios que temos pela frente e seguramente eventos como esse fazem uma diferença significativa muito obrigado pela oportunidade qualquer dia eu apareço aí em campo grande presencialmente um abração obrigada professor Neri olha eu digo para você e para todos que nos assistem que nós temos buscado incessantemente essa parceria né e trabalhar muito próximo das da sociedade das organizações públicas privadas do terceiro setor né porque a gente entende de fato essa importância né então desde a primeira edição do nosso evento do Engedim a gente sempre tem mesas que contam com convidados como o Marcelo que representam as empresas que trazem esse ponto de vista das empresas né e acho que estamos aí no caminho precisamos melhorar ainda muito né e encontrar formas de fazer isso eu agradeço imensamente a todos vocês né vou passar a palavra para a professora Solange e deixo meu boa noite a todos que nos assistem então Solange boa noite Sibeli Rafael Marcelo Nery muito obrigada pela colaboração de vocês discutir inovação conhecimento inteligência são sempre assuntos instigantes mas acho que como o Rafael mesmo nos disse nós precisamos também nos incorporar nessa teoria né e começarmos a praticar a cada vez cativar mais as pessoas a gente faz isso todo dia né Sibeli mas nós precisamos convencer cada vez mais a população enquanto a gestão do conhecimento é vital para que a gente possa realmente desfrutar dessa onda de tecnologias de integração de tantos outros recursos que a gente já desenvolveu e que precisam estar associados para que tenhamos qualidade de vida então acho que hoje foi só o pontapé inicial do nosso quarto EGDIN é sempre um prazer o campo de Nova Andradina participar Vitor obrigada pela parceria mais uma vez estabelecida entre as unidades será um prazer tê-los pessoalmente quem sabe no quinto EGDIN a gente consiga ter um evento presencial e com essa qualidade de palestrantes então será uma noite realmente magnífica muito obrigada muita gratidão por vocês compartilharem com essas experiências de vida de vocês sucesso a todos Vitor acho que é com você é um abraço e o Felipe nos deu todo o suporte tecnológico isso mesmo se eu me levar para o Mato Grosso eu aceito estou com saudade de pastel o Pantil todas as coisas será bem acolhido Rafael pessoal Felipe com você então nós estamos encaminhando para o encerramento gostaríamos de agradecer a professora Sibeli e a professora Solange por terem feito a mediação dessa mesa e assim agradecimentos nunca são suficientes para esses nossos convidados que aceitam de estar aqui conosco e trazer informações tradicionalmente as discussões que nós fazemos no primeiro dia do IGD elas acabam permeando todos os outros dias então pela quantidade de pessoas se manifestando aqui no chat nós já podemos perceber que essas discussões vão continuar não só pelos próximos dias mas pelos próximos anos também todas as pessoas que estavam participando aqui conosco então é uma satisfação ter vocês aqui esse é um canal de construção é um espaço de construção então tenham-se convidados a estar aqui conosco sempre que desejarem sempre que vocês puderem eu vou passar a palavra para o professor Litor para fazer o encerramento e dar uma última fala só gostaria de lembrar que amanhã quarta-feira nós temos as apresentações de trabalho a partir das seis e meia horário de Mato Grosso do Sul e sete e meia horário de Brasília e nosso próximo encontro coletivo será na na quinta-feira a partir das 14 horas no horário de Mato Grosso do Sul com a mesa redonda boas práticas para publicações internacionais pesquisas quantitativas e qualitativas então fiquem ligados no site do evento acompanhem nas redes sociais acompanhem o Campos de Naviraí também nas redes sociais por meio do Instagram e do Facebook vou passar a palavra para o professor Vitor para fazer uma fala final e agradecemos já de antemão a participação de todas as pessoas presentes aqui Pessoal estou muito contente com esse evento que a gente conseguiu fazer agradeço professor Rafael Marcelo professor Neri Solange Sibeli foi incrível tá a repercussão aqui nos bastidores e nos comentários foi excelente tá e a gente está encerrando essa live agora aqui fica o convite para as nossas demais atrações durante a semana o ensalamento das apresentações de trabalhos de amanhã já está no nosso site disponível tá oigedin.fms.br e aqui dá uma homenagem agora para todo mundo que ajudou e contribuiu com esse evento para todo mundo que vestiu a camisa do Egedin tá estão muito satisfeitos é por causa de vocês que a gente conseguiu esse evento magnífico hoje e que continuará aí pelo resto da semana um grande abraço a todos valeu até a próxima tchau tchau gente valeu pessoal boa noite boa noite pessoal acompanhando os próximos dias tchau 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 tchau